Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. Nele você encontra artigos, preço das cartas nas maiores e melhores lojas do Brasil e tem também a ferramenta de compra por lista, onde você facilmente pode adicionar seus cards através da página principal ou através da página das edições. Lembrando que no mês de outubro a LigaMagic vai sortear 40 bundles de dominária unida. Sim, aqueles que vêm com os 7 boosters dentro. E a cada 100 reais em compras no site da LigaMagic você ganha um cupom para participar desses sorteios. Lembrando que se vocês aplicarem o código PLANINALTA na hora de finalizar a compra, vocês dobram o valor da compra de vocês, podendo assim dobrar o número de cupons para os sorteios. Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui no Diário Plane Nalta. Hoje é aquele mesão especial que eu falei que ia trazer para vocês com a temática de Warhammer. Eu convidei 3 amigos aqui, apoiadores do canal, que trouxeram um deck, um dos 4 decks de Warhammer pré-montados, tá? Sem nenhuma alteração, então todo mundo vai jogar com o deck original. O que a gente quer aqui realmente é meio que avaliar a sinergia de cada deck, o gameplay, a interação entre um deck e outro e um pouquinho do Power Level também. E aí, agora eu vou pedir para cada um na ordem se apresentar e apresentar o seu comandante, começando pelo meu querido Fózimos, o Rei dos Ursos, né? O Rei... Aliás, você está me devendo. Estou te devendo, eu sei. Você está me devendo, você está me devendo. Eu sou o Fózimos, boa noite. Hoje eu vou estar jogando com as forças ruinosas dos demônios do caos. O meu comandante é o Abaddon, o Despojador. Ele é um 5x5 atropelar e durante o meu turno, as mágicas que eu conjuro da mão, com o valor de mana igual ou inferior a X, tem cascata. E X é a quantidade de danos perdidos por outros jogadores nesse turno. Caraca. Vai ser uma bagunça isso aqui. Meu Deus. Então, isso é tudo demais, você conjura sua mão com mana... Caraca. Então, a ideia do teu deck é dar um porradão e aí conjurar mágica pra cacete, é isso? É por isso que ele é 5x5 atropelar, cara. Entendi. Tá, ok, ok, beleza. Temos aí, meu chará, Thiago Cavalcante vindo com o Monoblack, né? Exatamente. Sou Thiago Cavalcante, jogou. Mexe já tem um tempinho, 6 anos. E eu tô vindo aqui de Zarketh, o Rei Silencioso. Ele é uma criatura lendária artefato, tipo Necron, em voar. E minha vontade seja feita, toda vez que Zarketh o Rei Silencioso ataca, tombe 3 cartas, triture 3 cartas, e você pode colocar uma criatura artefato ou veículo entre as cartas trituradas dessa forma na sua mão. Então, ele entra, voa, é 3 barra 4, ataca e fica recuperando coisa do cemitério. Ele joga bastante em volta de artefato, né, esse deck, né? É, existem, eu acho que umas 4 ou 5 criaturas que não são artefato nesse baralho, na verdade. É. Ninguém tem bujuka bogga aqui, né? Não, isso que eu ia falar, aquele deck que se alguém desce o bagulho que tem asilo no cemitério, chora, né? Tem uma carta nessa coleção que volta uma criatura de um cemitério pro seu campo e asilo o cemitério da pessoa. Nossa senhora. E não está nesse baralho. É, e não está nesse baralho aí. Tá longe, desce lá no fundo, cara, relaxa. Eu vou jogar com o Swarm Lorde, né, que é o deck azul, vermelho e verde, né? O meu comandante custa 6, é um 5 barra 5. E ele é basicamente, ele gira em torno de duas mecânicas, né? Uma mecânica tribal, é um tribal de tiranídeos. É, e uma mecânica de marcadores. Então, vai ter muita interação com o marcador, vai ter várias criaturas com custo X, que, dependendo de quantos marcadores ela entra em campo, ela vai me dar um card vantagem, ou vai fazer algum tipo de ação, né, de habilidade desencadeada, etc e tal. É, ele mesmo, quando ele entra em campo com dois marcadores mais um mais um, pra cada vez que eu conjurei o meu comandante da zona de comando, ou seja, como ele é o meu comandante nesse caso, pra cada vez que eu conjurar ele, ele vai entrar com dois marcadores mais um mais um. É, e toda vez que a criatura que eu controlo com o marcador nela morrer, ó, veja, com o marcador, não precisa ser o marcador mais um mais um, pode ser qualquer tipo de marcador, eu compro uma carta. Então, basicamente, vê que a força do deck é realmente voltada pra marcadores. E por último, mas não menos importante, meu querido amigo Brunão, vindo com esse deck aí, que eu nem consigo falar o nome desse bicho. E aí, galera? Então, eu tô vindo com o deck do Marneus Calagar, que não era o deck dele, né? O deck é da outra comandante, a Inquisitora, que tá aí no meio. Mas, claramente, o comandante certo é ele, né? A gente sabe que, claramente, o comandante certo é esse aqui. Mas, ele tem bastante a mecânica de tokens, assim, até pelo... por isso que eu gosto mais de jogar com ele, porque ele... vamos lá fazer uma explicaçãozinha dele, né? Ele é 5 manas, sendo 2 quaisquer e 3 nas cores esper. É... golpe duplo, 3 e 5. Sendo que ele tem duas habilidades aqui. A Tático Mestre é toda vida que um ou mais fichas entram em campo de batalha sob meu controle, compre um card. Vale lembrar que são fichas. Então, não necessariamente fichas de criatura. Tesouro, pista, fichas, triga ele. E tem a segunda habilidade, que é paga 6 manas quaisquer. E eu crio duas fichas de Astarse Guerreiro 2x2 com Vigilância. Então, é... basicamente, a ideia desse deck, no modo pré-com dela, é go wide. Faz muita ficha, acaba, por consequência, comprando carta, e faz ficha, compra carta, faz ficha, compra carta. Deixa tudo grande e bate com todo mundo. É, rapaziada. É, vai ser uma mesa, né? De pura pancadaria, né? Sincerona. Eu acho que quem fizer mais bicho aí vai sair mais na vantagem desse jogo, né? Então, todo mundo já pegou suas primeiras mãos aí de sete cartas, todo mundo já equipou, todo mundo pronto? Sim, senhor. Então, pau na máquina, meu querido Fózimos, faça as honras aí de começar essa brincadeira. Vou começar. E, na minha opinião, eu acho que os parágrafos são bem equilibrados entre si, viu? Eu acho que parece, vou comprar, parece bem equilibradinho. Vou colocar um pântano e já vou colocar uma bijuteria do viajante. Paga dois, vira, sacrifica, procura no meu grimório por um card de terreno básico, coloco no campo de batalha virado e depois embaralho. E passo. Ok, tô comprando aqui minha cartinha de match. Tô fazendo uma Vault of Whispers, é um terreno artefato preto. E tô passando. Tá, terreno artefato preto. Eu vou comprar o meu Sol Ring, se tudo é certo. Não é um Sol Ring, não deu certo. Vou, então, começar com uma Lady Virada, que gera uma banda vermelha e verde. E eu vou ganhar o de vida e tô na frente de vocês. Eu vou... Posso jogar? Pode jogar. Comprar uma cartazinha aqui. Acho que eu fiquei com inveja do Thiago. Vou fazer uma lente tapada, ganhando um ponto de vida. Agora você não está mais ganhando, Thiago. Estamos empatados. Pode jogar. Beleza. Desvira. Compra. Vou colocar uma ilha. E vou passar. Vai lá. Jogo dinâmico. Ó, pra galera que gosta de uma aposta aí, ó... Vou reciclar aqui e comprar uma carta. Beleza. Pra galera que gosta de uma aposta aí, ó... Pessoal da Twitch. Pessoal do YouTube, estamos jogando ao vivo na Twitch. Então, se você não quer perder as lives de mesão de comando, é toda segunda-feira à noite. Cola lá na twitch.tv barra diário planinauta. E acompanha a gente. A gente já começou aí o predict. Então, vocês podem gastar os pontos do canal pra dizer quem vai ganhar. Eu vou descer meu belo pântano. Aham. Vou fazer um tot vessel. Eu não tenho mais também o máximo de mão. Viro adicionar um incolor e passar. Beleza. É, não é essa carta, né? Meu querido... Spell Table! O que é isso aqui? Ah, isso é legal. Meu setup também está tão bom. Deixa eu ver se eu virar essa luz pra cá. Tá, eu vou fazer só uma montanha e vou passar. É o que tem pra hoje, felizmente. Eu vou estourar isso aqui no final do seu turno, só pra gente ganhar tempo, tá? Beleza, beleza. Vou procurar uma montanha aqui. Beleza. É assim que escreve. Só de fort vessel. Comprar uma cartinha. Olha! Aí, ó. Esse é o fort vessel. Uma torre de comando. Eu consegui comprar o pior ramp desse deck. É que tem muito ramp e vários ramps bons. Eu consegui comprar o pior ramp do deck. Um... Anel solar? Eita! Aí... Um cinete arcano. Caralho, aí roubou. Então, eu achei que eu ia começar com duas mana fazendo cinete. Só que aí comprei só o ring, né? Aham. Aí... Duas mana... A gente... Passa. A gente passa. Começou a baixar, já. Começou a baixaria. É. Temos claramente alguém numa vantagem, não é? Rapaz, o cara faz um só o ring e vira um alvo. É isso. No Bensão Precon é exatamente isso. É isso, cara. Eu vou ficar na humildade. Vou pagar três aqui e colocar uma esfera do comandante. Vira, dá uma mana de qualquer cor, da identidade de cor do meu comandante. Sacrifico, compro uma carta. Pode ir. Desvirando, comprando uma belíssima carta de mestre. Fazendo meu terreno. Gerando quatro. Vou fazer... O comandante. Não. Vou fazer um seto da glória eterna. Vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Vira, adiciona três mana de qualquer uma cor. Eu ativo somente se eu controlar três ou mais terrenos com o mesmo nome. Tô passando. É o rampa de... O que ele faz? Repete? Vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Tá. Ele também tem uma outra habilidade que é Vira, adiciona três manas de qualquer uma cor. Que eu só posso ativar se eu controlar três terrenos com o mesmo nome. Ah, tá. Ok. Muito bom. Valeu, Rabisco. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Posso ir? Uhum. Eu vou... Comprar. Ó, isso é legal, hein? Tá. É... Fazer terreno. E aí vou fazer esse lindo ramp aqui. É o Sporocist. Deixa eu ver se... Não vai identificar, né? Sporocist. Ele é 2x e uma verde. 0 barra 0. Caralho, moleque. O espeltei, mas tá completamente escaralhado. Ele é defensor e... Quando ele entra em campo de batalha, eu procuro no meu grumório por um terreno... Por X terrenos básicos. E coloco em campo de batalha virado e depois em baralho. Eu vou procurar um terreno. Ele é um bicho, um barra, um defensor. E eu vou passar, galera. É o Rampage. Vou desvirar. É o Rampage. Comprar uma cartinha de Magic. Vou baixar uma Terra em Desenvolvimento. E vou... Um, dois, três, quatro, cinco... Marneus. Lá vem. Lá vem. E vou passar. É, vou só estourar aqui essa Terra em Desenvolvimento e tô passando. Muito bom. Beleza. Desvirar. Comprar. Vamos começar a bagunça. Lá vem a cascata. Não, calma. Não é assim. Eu não sou desses, cara. Um vermelho. Três, qualquer. Vou colocar carne. O traidor na mesa. Carne. Carne. Carne é uma criatura 5 barra 1. E na história do Warhammer, ele é um filho da mãe mesmo. Ele é um 5 barra 1. Ele ataca e bloqueia a cada turno, se ele estiver apto. Ele, infelizmente, não tem haste. Então, ele não pode fazer isso agora já. Quando eu perder o controle desse cara, eu compro dois cards. E a terceira habilidade dele, que chama O Traidor. Se algum dano seria causado a carne e o traidor, previna aquele dano. E um oponente, a sua escolha, ganha controle dele. Isso aqui vai ajudar todo mundo, galera. Isso aqui é as bênçãos do caos pra vocês. Como é que coisa é o nome desse bicho aí? Carne, o traidor. Não. Como é que... É K-H-A. K-H-A com acento, o chapeuzinho do vovô no A. É o Kern. Porra, aí? Aí, caralho. É. Mas ele é uma delícia, porque ele fica pingando pela mesa, né? Vai ajudar todo mundo, galera. Eu tô fazendo isso pelo bem da mesa. Kern the Betrayer. Ataca, bloqueia cada compadre. Quando você perder o controle dele, compra dois cards. Caralho. Cara, ele vai ajudar todo mundo. Vocês vão comprar carta, a gente vai poder se divertir batendo com ele. E ele não morre, caralho. Ah, entendi. Ele não morre. Ele vai ficar na mesa até ser exilado. Não, é tipo assim. Se você bater e eu tomar cinco, você não compra carta e ninguém ganha o controle dele, né? Agora, se eu bloquear, você previne e aí... Eu dou ele de presente pra alguém. E compra dois cartas. E compra dois cartas. Caralho, que bagulho. Todo mundo ganha, cara. Pode ir. Terminei meu turno. Sei lá, não sei. Sei lá, não sei. Sei lá, não sei. Vou fazer meu té. Mesmo. É isso, né? Tá certo. Perderam o link de droga. Então, vou fazer meu terreninho. E agora, o bagulho vai ficar esquisito. Eita, pô. Tá gerando três manas com esse bagulho aí, né? Tô. Tô gerando três pretas. Uma... Um color aqui, tô fazendo meu comandante. E com as outras cinco, eu tô fazendo a outra lenda. Como é que tu rampou isso tudo aí, cara? Eu acho que... Tá, não. Deveria ter quatro lendes. Não, tá errado. Então, com quatro eu passo o outro. Não, pera, 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 pera. Não. Eu não... Eu perdi um drop. Você perdeu um. Então, eu acho que eu já baixei meu... Ah, é. Se tu rampou, né? É isso. Eu rampei, é isso, é isso. Cago rampou. Isso. Quase terrenho. E aí, eu faço esse bichinho... Quatro manas, três, três. Toda vez que eu pago dois giro, escolho outra pefato algo que eu controlo. Quando aquela criatura morrer, eu retorno ela virada pro campo de batalha. Pode jogar. E aí, ômega, como é que você tá, meu querido? Vou comprar uma carta. Vou fazer mais uma ilha. Cara, pô, eu tô com medo, velho. Na verdade... O tiranides não tem medo, cara. Ah, é? Ele só tem fome. Na dúvida, vai. Na dúvida, come alguém, né? Tem uma carta nesse baralho que tem um flavor sensacional. Do baralho de tiranides? Nesse baralho de tiranides, que é o enxame. Quando perde, aprende. E quando ganha, cresce. Caraca! Porra, gostei, gostei. Esse, talvez, dessa coleção seja o meu flavor tax favorito. Caralho, gostei muito. Tá. Ah, eu poderia... Eu poderia, mas eu vou fazer só isso aqui mesmo. Eu vou fazer uma carta que eu achei bem ruinzinha também. Mas, de repente, nem é tão ruim no final das contas. Que é o... Invasão Tiranidio. É... Deixa eu escrever aqui. Tiranidio Invasão. Se vocês estiverem jogando com a versão em inglês, quando vocês jogarem a carta, me fala o nome delas, que eu tento botar aqui no Spell Tempo, porque o Spell Tempo não tá reconhecendo nenhuma carta. Absolutamente nenhuma. É... Eu crio o número de criaturas verde. É... Tiranidios, 3-3. Com o atropelar, igual o número de oponentes que eu tenho. Olha que maravilha. Ó, que boa essa mesa cheia de oponentes, né? É... É... 9 de poder e resistência na mesa por 4 humanas. A carta é ruim. Né? É... Eu acho eu bosta. Não, essa carta é boa, cara. Tudo bem. Os bichos atropelam ainda e... Enfim. É isso. Mas o problema é que Tiranidio Inafractus. Se os meus Tiranidios, eles ganhassem... Todos os Tiranidios ganham voar. Todos os Tiranidios ganham ímpeto. Aí seria outra história. Mas não é, pô. Eu não sei nem como reagir pra essa tua frase. Tiranidio Inafractus. Você queria tudo, né? Ah, é... Enfim. Já que a Wizards não reprita mais Fractus, por que não, né? Ter Tiranidios como Fractus. Vai lá, Brunão. Tô jogando. Opa. Vou desvirar. Comprar uma carta de Magic. Vou fazer um terreno. Uma planície. Vou... Começar... Azaralhar o jogo. Fazendo duas manas em color. Uma branca e uma preta. E fazendo um comandante da companhia. Ela é uma, dois, quatro. Quando ela entra em campo de batalha, eu faço soldado 1-1 pra cada oponente que eu controlo. Então, no caso, eu faço 3 soldados. Você não controla nenhum oponente. Então, você vai fazer eu soldado. Cada oponente que eu tenho. Então, vamos ser 3 soldados. 1-1. 1-1. Achei fraco. Soldados 1-1. Achei fraco. Só que entrou Tolkien. Triga ou Marneus, eu compro uma carta. Eita, porra. Parece menos fraco agora, né? 4 criaturas e 1 brawl. O legal dela, na verdade, é a segunda habilidade. Que é toda vida que... Toda vida que comandante de companhia... Toda vida que ela ataca... As criaturas que eu controlo ganham toque mortífero até o final do turno. Porra. Isso é o legal dela. Isso não é legal, não, cara. Sei que a gente falou que isso é legal, não. Toda vez que ela ataca, né? Isso, que ela ataca. E ela é o bicho quanto barra quanto? 2 barra 4. Ela tem a ameaçar? Não. Tem voar? Mas ela também ganha... Não. Ela vai ter toque mortífero. Ela vai ter toque mortífero. Aí é foda, né? E eu acho que agora eu vou só mover pra combate... E passar. Peraí. Passar a mão na sua cara, né? Tem um 3-5 golpe duplo aqui, pô. Caralho. Eita porra. Escaralhou a vida. Ele vai passar a mão na cara da gente, isso sim. É. Ou fechada, em formato de soco. Thiagão, tu tem 4 bichos aí, né? Acho que... Se eu atacar com 3-5... O golpe duplo não vai fazer tanta diferença, não, né? Não sei. Você quer perder o comandante? Porque eu não tenho medo de botar os 3 na frente dele. É 3-5? 3-5 golpe duplo. É, então não dá pra botar os 3 na frente dele, né? Dá pra botar exatamente os 3 e ele morre, né? Não, pô. É. Você vai perder 2 bichos e ele vai perder o comandante. Ah, é verdade. É. Não, é. Você quer trocar 2 por 1? Eu troco. O que é que o amigo ali tem... Já tá até pensando no outro. O que é que o amigo do Monoblack tem ali mesmo? Eu tenho a minha cara pra bloquear. Pois então a sua cara tá gostando de dano. Eu vou bloquear 100% com a minha cara aqui, por enquanto. Pois está indo 3-5 golpe duplo na sua cara. E vai ser na minha cara mesmo. Ô, Thiago. Repensei aqui, Thiago. Achei forte essa carta aí. Achei forte. Repensou, né? Repensei, achei forte. Porra. É isso. Ai, ai. O André foi convencido rapidamente a olhar pro lado. É, então. E com isso eu tô passando. Beleza. Vamos virar... Quem ganha um Space Marine com duas armas ou três bichos 3-3 atropelados. Mas, cara, ele é o Chapter Master dos Ultramarines. É verdade. Googleiem isso. Vou colocar aqui um pomar exótico na mesa. Pomar exótico vira adicionar um mana de qualquer forro que um terreno controlado por um oponente possa gerar. Beleza. Acho que tu pode gerar todas as manos do Magic. Pois, todas. Não, eu não posso gerar aquele desprovido lá, né? É, tu é. Aí também tu quer muito, né, cara? As manos coloridas, né? É. As manos coloridas. É. Cara, eu vim pra jogar, vim pra bater, né? É isso, é isso. Vamos lá, vai. Então, ó. Três, quatro, cinco. E vamos colocar o Abadão. Eita, cara. Abadão tá na mesa. E, cara, não é por mal, mas o carne quer brigar. É o que ele faz, então ele precisa bater. E aí, cara, vamos ver. Cara, as forças do caos estão sempre lutando contra a humanidade, né? E, pronto. É a história, né? É o lore aqui. É o lore, cara. É o lore. Eu vou bater aqui 5-1 no Bruno. É isso. Eu vou bloquear com um dos soldados. Beleza. Aí olha... Agora, olha que bonito. Olha que bonito. Ele iria morrer. Mas pra quem que eu vou dar ele agora? Vou doar ele pra alguém. Eu acho que ele tem que fazer... Ele tem que girar a mesa no sentido horário. Um de cada vez. O nosso amigo Necron tem menos criaturas ali, certo? Então, vou doar. Tá na direção certa aqui? Tá. Pega aí, Tiago. Pera aí. E vou comprar duas cartas. É, eu vou pegar aqui, assim. É pro lado de cá, né? Isso. Isso. E... Eu vou precisar descartar uma carta, porque eu tenho um 8 na mão. Quando ele passa pra outro oponente, outro oponente pode atacar coelho no turno que ele chega ou não? Ou pode, porque ele vai desvirar. Ele vai chegar lá virado e vai desvirar no turno de desvirar dele. Ah, tá. Beleza. Eu vou... Desvirar no sentido horário, né? Desvirar no sentido horário, né? É. Então, você espera. Se você passasse no anti-horário, ia demorar um pouquinho mais. Vou descartar uma vastidão morfoterrena. A arte mais legal da vastidão morfoterrena que eu já vi é dessa coleção. E é isso aí. Passei. É o rabadão. Vamos lá. Tô desvirando aqui. Hora de fazer alguma coisa. Eu tenho esse monte de mana que eu tenho. Não esquece de desvirar esse cara também, ó. É. Então, desvira aí o... O carne. O carne. O chachanais. O chachanais. Fazer um... Belíssimo pântano. Gerando 3, 4. Vou fazer aqui um orb da ressurreição. Que que é isso? A criatura equipada é um artefato de equipamento. A criatura equipada tem vínculo com a vida. Toda vez que a criatura equipada morrer, retorne aquela carta para o campo, sob controle de seu dono, no início da próxima etapa final. E tem equipar custo 4. Claro. É. Divertido. Nem tanto. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pagar 4. Vou equipar ela aqui no meu comandante. Claro. E aí... Eu vou pro pau. Eita porra. O meu comandante... Ele é um 3, 4 voar... Ele avoa, né, mano? Ele avoa. Eu tô atacando os humanos. Porque... Que isso? A vingança é um prato. Eu tô atacando... É obrigado a atacar com carne também, tá? Ele tem que atacar. Exato. E eu vou devolver o cara... Eu sou ingrato. Eu vou devolver o cara em cima do Fosmos. Cara... Batei com você. Ingrato é muito bom. Aí é foda, né? A Fosmos. Dê um presente pro cara. Eu vou tomar na cara esse 5 de dano. Fica com ele aí. Que essa bosta aí, né? E aí quando o meu comandante ataca, eu tombo 3. E volto uma... Veículo ou criatura artefato. E aí a única criatura artefato que tem aqui é o Crypto Trow. Eu tô voltando ele pra minha mão. Negócio de cripto aí, mano. O que é que é? É complicado, né? Ele é 4 manos, criatura artefato tipo Construto 3 barra 3. E tem protetor. As minhas criaturas artefato tem resistência à magia. Ele está na minha mãozinha. Oh! Isso aí! Isso aí é esquisito, hein? É esquisito. Mas eu acho que uma carta... A carta talvez uma das mais maléficas desse baralho é essa aqui. Que caiu. Que é esse fragmento do dragão do Void. É uma criatura voa-tepset que tem lança do dragão do Void. Toda vez que ele ataca, cada oponente sacrifica uma permanente em um terreno. E toda vez que um artefato for colocado no cemitério. Do campo de batalha. Ou for colocado do exílio. Para o exílio do campo de batalha. Eu coloco dois marcadores mais um mais um nele. Então ele cresce e cresce. E ele não é artefato. Ele não é um artefato. É o dos poucos. Esse bicho do lore, se eu não me engano, está dormindo em Marte. Aqui do lado, hein? Logo ali na esquina. Ele não é um artefato por enquanto. Entendi. Vai lá. Ok, vamos lá então. De virar, comprar. Ok. Vou fazer uma torre de comando. Pagarei seis. E farei o meu humilde. Suar-me, Lorde. Satanás. E já entra com o marcador. É, como é a primeira vez que eu conjurei ele, entra com dois marcadores. Não é isso? Exato. Já entra bichão. É um bonecão 7-7. Ó, tá com saudade dos fractures? Cinco mana 7-7, cara. Cinco mana... É seis, né, meu? Pô, aí paguei uma vez. Desculpa. Tem as taxas dos tiranídeos, né? Isso aí eles não aprenderam ainda. Pô, tô com a maior vontade de socar o Bruno, só pra ele ter querido bater em mim. E eu vou fazer isso. Eu já tomei dois turnos seguidos. Vai tomar o terceiro agora, Bruno. É isso aí, pô. Pera. Ô, tio, esse teu bicho ali que tá em pé é quanto? 3 barra 3, conta história. Conta história. Mas é uma história boa ou extra ruim? É 3 barra 3. Ele dá, tipo... Ele dá um pseudo undying pro artefato. Ele... Se um artefato morrer, ele volta pro campo virado. Nem tem uma mana pra ativar ele. E, assim... Provavelmente vou bloquear com a minha cara também, então... Tá, pra não dizer também que eu tô porrando o Bruno aí de graça, né? Eu vou bater dois no Bruno e um no... O... Esse bicho... Calma, o... Seu bicho ali é quanto mesmo? É 2, 4, né? É, um é 2, 4 e os outros dois são 1, 1. Tá, ok. Eu acho que tem que... Se tu quiser tomar 6, beleza. Mas eu acho que tem que tentar dar uma controlada nessa tua mesa aí. Lembra que a volta desses humanos vai doer, hein? Vai doer pra caramba. Esse turno aqui agora vai doer. Ah, mas ele vai botar muito marcador nesses bichos? Não, mas vem tudo com toque mortífero, né, meu amigo? Pô, mas enquanto for o Barraú, tá bom. O problema é quando for 10 bichos o Barraú, né? Não, pô, toque mortífero é ruim de qualquer jeito, cara. Tem uma carta desse baralho com esquadrão que a habilidade e as outras criaturas que você controla tem mais um, mais um. Nossa. E aí, tipo, ele pode pagar dois, um grande número de vezes e entre, tipo, quatro cópias da criatura no campo de saltar. Tá, ok. Eu vou rezar pra ele não ter essa carta na mão. Eu vou bater dois tiranides nele e o tiranide do Thiago Cavalcante, é isso. Tô tomando três na fuça, vamos lá. Um dos tiranides eu vou blocar na 2, 4. Aham. E tomei três. Beleza. E é isso. Acontece a feijoada. É o Jogas. Beleza. Vamos virar. Para uma cartinha. Difíceis escolhas. Difíceis escolhas, difíceis, difíceis. Mas eu acho que tem que ser isso aqui. É isso. Duas, três, quatro. Um sacerdote sanguinário. Ela é uma 2, 4, vínculo com a vida. Toda vida que outra criatura que eu controlo morre, ela causa um ponto de dano a qualquer alvo. Caralho. Caralho, é o... É o... Como é que é o nome? Aristocrata? Eu disse que tinha um pouquinho nesse deck. É pouco. Tem pouco, tem pouco. Tem de tudo pouco nesse deck. Exatamente. Cara, o império da humanidade é uma cultura vasta, cara. E nisso, nós vamos de... Vamos ter que combater. E vamos de combate. No combate, a gente vai... A... A 2, 4. Tá indo... No... Pera aí. No Thiago Cavalcante. O Marneus está indo no Fózimos e das duas tokens estão indo em você, Thiago. Ok. Eu tô tomando quanto aí no total? Dois. Dois em ti. Seis no Fózimos e dois em ti, Thiago. Eu tô tomando dois. Vou tirar o três aqui e vou tirar o dois. Tô tomando... Cara, eu vou tomar seis, tanto de comandante, né? Isso. Tomei dois honestos. Cara, aí, Fózimos. Cara, tu te batendo só com bicho, mas só bicho que machuca. É. Né, foda? Eu não bato em ti, Fózimos. Obrigado, obrigado. E vou passar. Eu vou 100% aproveitar que o Thiago deu o brecha aqui pra bater nele. Que isso. Eu não posso perder o... Mas tu ia bater em mim de qualquer jeito, não tem o bicho que bloqueia o vador, porra. Não, exato. Eu não posso perder o meu guia de Warhammer 40k, pô. Eu não volto nunca mais, cara. Ele tem que ser o último a morrer, cara. Pô, vamos lá, né? Que sacanagem que vocês fazem comigo. Tô aqui quietinho. Dei carta pro amiguinho. Vou virar 3 aqui. Vou colocar... Bate, eu tô aqui com a avenida aberta, um bicho 3 barra 3. Bate com esse abadão aí. Mas o abadão é Deus? Os tâmbulos na mesa. 3 barra 1, toque mortífero. Toda vez que eu conjurar uma mágica de qualquer lugar, além da minha mão, eu devolvo esses caras aqui do cemitério pro campo de batalha virado. Perfeito. E a boi. Toque mortífero atropelar? Não. Toque mortífero 3-1. Ah, tá. E agora, hein? E agora? Quer fazer as paradinhas da abadão, né, mano? É, tem que fazer, pô. Tem que fazer, pô. O que que tem de pé aí, ô, Marneus Calgar? Tem uma 2-4 vínculo com a vida. Uma 2-4 vínculo com a vida. Ah, cara, eu vou bater aí. Ó, tô gostando desse jogo, hein? Trocação sincera de porrada. 5-5 atropelar. Viu, bloquear, só passa 1 e tua cascata vira 1, né? É, isso aí. Os deuses do caos tão olhando por mim aqui, cara. Ele pode meter um caos warp aí também, lembrando que o abadão atropela. Deixa eu só olhar um negocinho aqui na minha mão. Cheio de negocinho na mão, hein? Leu a carta, o negócio tá ruim já. Ler a carta e explica a carta. Nem sempre, nem sempre. Às vezes ler a carta melhora a carta, às vezes piora a carta. É verdade, é verdade. Eu vou declarar bloqueio com o meu sacerdote. Mas eu vou pagar duas manos, sendo um incolor e uma branca. Pra dar mais um mais zero para as tartes. E indestrutível, até o final do turno. Aí, meu teu louco. Aí, sacanagem, né? É mesmo. Não, mas passou 1, né? Não passa, né? Passou 1. Não, não passa, porque ele tá 5, né? Não, mas é mais 1, mais 1. Ah, tá. Então passou 1. Passou 1 e eu ganhei 3 de vida. Eu só queria não perder o bicho. Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer cascata pra 1, então. Não, na verdade, agora a cascata não é pra 1, né? Eu preciso... A próxima mágica que eu conjurar agora vai ter cascata. É. Ah, não. De custo... Isso, isso. De custo 1. Que, no caso, não vou estar fazendo. Pode ir aí, senhor. Tô desvirando os meus bichos e o seu bicho, que tá comigo. Nosso. Nosso bicho. Nosso bicho. Deu mole. Tinha que ter batido no Thiago pra fazer maldade, pô. Eu disse que eu tava aqui aberto a receber porrada. É, agora tu bate nunca mais nele, pô. Eu vou... Pô, as artes dessa coleção tão muito fodas, né? Sim. Tem algumas artes, Thiago, que são originais dos livros mesmo. É muito foda. Sério? Sério? Caralho, que foda. Quatro. Cinco. Fazendo Anakir o viajante. Achei que fosse Anakir o viajante. Ô, louco. Anakir o viajante. Como é que escreve isso aí? Anakir, na verdade. A-N-R-A-K-Y-R. Anakir the Traveler. Anakir the Traveler. Ok. Tá na tela. Ele é um artes 444. Toda vez que ele ataca, eu posso conjurar uma máscara de artefato da minha mão ou cemitério. Nossa. E dá ao invés do custo de mana. Esse bicho é bom. Esse bicho é bom. Pessoal, acho que ele é o comandante certo desse negócio. Eu só achei... Eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Até porque, tipo, eu só vi dois... Eu só vi o Tiranidius e só vi o deck do Monoblack. Eu senti um pouco de falta de mais cartas que dão evasão ou que dificultam o bloqueio de algumas cartas desse deck. Porque, tipo, esse cara aí é muito forte, tá ligado? Mas, pô, tu tá jogando contra três decks de bicho, basicamente, né? Esse especificamente não tem evasão. Mas a maioria das criaturas de artefato relevantes desse baralho aqui voa. Aham. Que é, tipo, os veículos, boa parte voa ou faz algum outro efeito. Entendi. Ó, tô pagando dois, fazendo uma máscara da memória. E aí, pagando um, tô equipando minha máscara da memória no meu comandante. Esse é aquele quando bate, quando causa dano, você compra duas e descarta uma? Compro duas, descarto duas. Duas? Descarto uma, descarto um. Aham. E aí, vamos pra trocação, né? Eita porra. Eu vou jogar o... a nossa criatura das forças do caos, que é obrigada a atacar no Bruno, nos humanilhos, criatura 5 barra 1. E tô atacando com o meu comandante, 3 barra 4, no Thiago. Aí vai ter o... O tringuele. A desencadeada dele aqui. Toma 3. Toma 3 e posso voltar uma criatura artefato ou veículo. Eu vou voltar o meu Psicomancer aqui. Caralho, o que que é isso? Psicomancer? Psicomancer é o nome em inglês. Claro que é em inglês. É sacanagem. O site tá ferrado, né, cara? Os nomes... É tudo mó difícil. São os nomes toscos mesmo. Coisa de, tipo, neologismo. Ele é uma criatura artefato necron, mago, com voar, com barra 1. Ah, tá. E ele tem arauto do desespero. Toda vez que ele ou outro artefato que não seja ficha que eu controlo for colocado no cemitério vindo do campo de batalha ou exilado vindo do campo de batalha, o oponente alvo perde 1 de vida e eu ganho 1 de vida. É outro aristocratinha. Wanna be. Aristocratinha wanna be. Só que ele faz um pouquinho mais, né? Porque como esse baralho tem muita mecânica de desenterrar, ele também desencadeia quando as criaturas fazem o efeito do desenterrar de ser exilado, né? Ahn. Essa é a delícia dele. Então tá indo aí 3 voando aí em você, Thiago? Eu tô tomando 3, amigo. Honesto. E 5 aí no... Você vai bloquear pra criatura passar de mão? Tomei 5 já. Caramba, velho. Ninguém quer passar o controle desse cara. Caramba. Gente, vocês ganham duas cartas pra passar o controle, tá? Só lembrando. Mas quem garante que vai vir pra gente, né? Não, a carta... A carta quem doar ganha duas cartas. E escolhe pra onde vai. Eu não tenho mais controle sobre o cara nem. Então, mas... Pra que eu vou querer bloquear? Toda vida que eu só tô sendo focado aqui nessa mesa, tenho certeza que esse bicho não vem pra mim. Eu tenho certeza absoluta que esse bicho não vem pra mim. Isso é verdade. É, acertei o ponto. Vou fazer o efeito da máscara da memória. Vou colocar duas. Eu vou escolher uma pra descartar. Descarta ou sai comência? Mas, Bruno, o Karny é um traidor, cara. De repente ele trai o próprio dono ali e vai parar pra você. Você não sabe, cara. É verdade. Eu aceitaria. Eu vou... Descarta... Caramba. 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 Vou descartar meu drag vertente. Mas aquela carta que dá bônus pras Tarts, dá bônus só pros seus, as Tarts? Ah... Que eu castei? As criaturas que você controla do tipo escolhido. Ah, droga. Porque aqui tem as Tarts também, né? Que é tudo humano caído. Tudo safado. Tudo safado. Posso? Tá foda. Vai passar com oito cartas na mão? Com cinco. Ih, rapaziada. Cadê? Ô, Fazer, Luiz. Cadê? Paga três, busca o Tiranid no deck e bota na mão. O Senhor dos Tiranid, você quer, né? Cadê? Cadê? Ah, porra, me engalaram. Eu realmente acho que se não fosse feito um produto exclusivo, a melhor carta pra... pra ver aquelas cartas que é, tipo, o Conde Drácula, que é o... Ah, sim. Seria The Swarm Lord pra o... Sleeve Overlord lá, tipo. Que é, tipo, Swarm Lord, Sleeve Overlord, etc. Acho que ficaria legal. Porque eles são literalmente... Literalmente não, mas quase a mesma coisa, né? Cara, acho que eu vou meter o louco. Na dúvida, mete o louco. Não, é porque, assim, cara, o que eu tô vendo, assim, todo mundo tá o tempo todo batendo pra caramba, tá ligado? E... E ficando aberto pra apanhar. Então tá todo mundo apanhando e batendo. Ah, eu tô com a insensão de ganhar a minha vida aqui. Uns estão apanhando mais do que outros, tá? Vou encarar isso como uma perseguição. Vou reportar esse canal. Que isso. Que isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 5. Deixar a torre do comandante aqui. Vou pagar 5. E aí... Você vê que o deck de marcadores... Foda-se os marcadores, né? Tipo, é isso. Eu vou meter um Winged Hive Tyrant. Esse é quase o Fractis, hein? Ele é um 4x4 voar em ímpeto. E outras criaturas que eu controlo com marcadores têm voar em ímpeto. E aí, eu vou pro combate. O comandante vai chegar estancando a porrada. Então... Depois dá um Google e procura a miniatura dessa carta aí. Caralho. Mas a coisa fantástica é muito bonita, porque eu acho que é esse tamanho, assim, né? Ó. E agora eu posso dar uma bela de uma porrada agora e ainda ficar tranquilo pra bloquear na volta. Eu vou bater com o Sorrem Lorde no Thiago Cavalcanti, que tem mais vida. E com o Hive Tyrantide no Brunão. Tomei 7. É honestão aí. 7 honest. Quanto? 4x4. Tomei 4. Beleza. Eu vou sacrificar o Terramorphic Expense e vou passar pra buscar um terreno. Legal, olha a arte desse Terramorphic Expense. Nossa, eu tava vendo aqui quando você falou. É foda. Eu fui... Caralho, é surreal, mano. É muito foda. É muito foda. Comprar uma carta. Hum. Vé, que eu amo como esse meu webcam, ela tenta, tá ligado? Ela tenta muito, mas ela não consegue. E só porque eu falei, ela conseguiu, filha da puta. Aí só porque eu falei de novo, ela descoisou. Eu vou pagar duas incolores, três fazquer, no caso, pra fazer uma esfera do comandante. Agora, com essas cinco manas, um, dois, três, quatro, cinco, eu vou fazer a Cavalaria de Lobos Trovão. É uma cinco manas 4x4 iniciativa. Toda vida que ela causar dano de combate a um jogador, eu coloco um marcador mais um, mais um em cada outra criatura que eu controlo. Caralho. Aí, o baralho de marcador. 4x5 ou 5x4? 4x4. 4x4 iniciativa, tá. 4x4 iniciativa. Caralho. Ok. Agora? Que fácil, eu da vida sem você. O que é que o amigo ali tem de bloqueio? É, depende dos amigos. Estamos só dos amigos. A galera tá se trocando na porrada, não tem ninguém amigo aqui, não. É, o amigo... O amigo que é a Cavalcante. Eu tenho a minha cara, né? Eu tenho dois bichinhos aqui. Um bicho 3x3 e um bicho 4x4. Ok. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. Vamos com... Não tem muito o que fazer aqui, na verdade, não, né? Bom, tem dois soldados. O Marneus e a Comandante no Thiago. O Thiago que tem 36 de vida. Thiago, streamer. Caramba, atacando o produtor de conteúdo, cara. Correto, belo e moral. O Marneus vai em mim também? Vai em você também. Ele tem atropelar? Não, só golpe duplo. Só. E toque mortífero. É, é. E toque mortífero. Eu tô uma quieta aqui, mas toque mortífero. Mas o que que tem? Se eu receber dano dos seus criaturas, acontece alguma coisa? Nesse momento, nada. Tá. Diminui o número da sua vida. É, diminui o número da sua vida. Então, eu acho que eu vou dar um champ blocas no teu comandante, eu acho. Ok. Ok? Com esse bicho 1x1 aqui, pode ser? Com esse bicho 1x1 aqui, pode ser? Com esse bicho 1x1 aqui. E o resto tá passando? É, eu passa. Tá, então nesse caso, vão passar 4 de dono em você, só e esse aí morreu. Beleza. Aí, quando ele morre, por causa do meu comandante, eu compro uma carta. Toda vez que um bicho com um marcador morre, eu compro uma carta, beleza? Perfeito. Perfeito. Comprei o bicho aqui, hein? Feio. Comprei o bicho feio. Olha o bicho vindo. E agora, pode jogar. Beleza. Vamos desvirar. Caralho, isso é maneiro. Eu sou da forte opinião de que, a Leandro, tendo jogado com esses decks algumas vezes, a Wizards colocou os comandantes mais temáticos como face commanders e os mais fortes como alternativas. Mas é isso mesmo. Ah, é? Eu também percebi isso. O Bela Cor é muito mais forte que o Abaddon, ele faz muito mais coisa. O An Hakir é absurdamente quebrado. Você tira... Mas uma coisa que eu reparei... Eu já vou jogar, juro. Mas uma coisa que eu reparei é a seguinte. É verdade isso, só que se você colocar o Bela Cor aqui, você tem que mudar coisas no baralho pra ele ficar redondo. E aqui, o Abaddon, apesar de não ser tão forte quanto, ele meio que tá no tema. Você não acha? Aham. Acho que... Eu ainda acho que o Bela Cor é mais interessante. Porque as criaturas que são melhores desse baralho são justamente os demônios. E o Bela Cor, no mínimo, quando entra em campo, compra uma carta. E depois ele continua fazendo coisas sem precisar atacar. E, além disso, ele voa. Essa é a grande questão. Ele tem muito mais evasão do que o Abaddon. É verdade. O que o nosso amigo da humanidade tem de pé ali? A moral, o espírito... A sensação de... Fala o que é, ele. Boa noite, meu querido. O amigo da humanidade sou eu. Tenho duas criaturas. Uma, dois, quatro vínculo com a vida. E uma, quatro, quatro iniciativa. Beleza. Quatro, quatro iniciativa. Os caras também... Os caras não sabem brincar, né? É só maldade, né? Tá, então vamos fazer esse vídeo. Não facilita, né? Um azul e quatro. Então, cinco maninhas. Vou colocar Arautos de Tzint na mesa. O Arautos de Tzint é um 3-3 voar. Cascata. É, só custa cinco, né? Vai cascatar um coisa quatro aí. Vamos ver. Vamos cascatar aqui. Vamos ver. Deuses do caos. Quatro menos. Ah, um Bruto Infernal que custa cinco. Uh... Não, é, 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 quatro menos isso. Um terreno. Uma podridão de Nurgle. Encantar a criatura que um oponente controla. Ixi. Quando a criatura encantada morrer, devolva a podridão de Nurgle para a mão do seu dono e você cria uma ficha de criatura demônio preta 1-3. Caralho. O que vai morrer em breve? A reação da praga de Nurgle. É. O que vai morrer em breve? Ixi. O que todo mundo quer que morra? O que todo mundo quer que morra é o Sormelord que mata em três tapas, mas assim... É, mas o Sormelord não vai morrer tão rápido, né? Vamos ser honestos aqui. É, então. Teu isqueira aqui não. Oi. Tiagão, vamos... Ó, encanta o bicho da direita aí, ó. Mais da direita. Esse aqui? Isso. Tá encantado. Quando ele morre, o que acontece? Isso aí volta pra sua mão. Esse cara volta pra minha mão. E eu coloco uma ficha 1-3 na mesa. Beleza. Isso aqui vai pro fundo, né? Que é da caçada. É, isso vai pro fundo aleatório. Peraí. 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 Eu gosto do conceito da legião do caos. Eu tenho um amigo meu que estava me explicando isso esses dias. Porque... Ó, isso fica na mesa. Deixa na mesa, ó. A legião do caos. Você botou no cemitério agora. Eu sou um idiota. Os demônios, eles representam aspectos duais, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que Nurgle, ele é o cara da praga e da morte, ele também é o da vida. Então, tipo... Sim, cara. Ele é legal. O Papa Nurgle. O Papa Nurgle. A galera gosta ativamente dele porque perde o medo de morrer. Sim. Sério? É surreal. É. Tipo, Slanesh, que é outro dos demônios que tá nesse baralho. Inclusive, tirando o Belacoro, o melhor demônio desse baralho. Aralto de Slanesh. É uma máquina. Tipo, ela é a deusa da orgia e da festança, mas significa que ela também é a deusa da batalha, do caos e da alegria. Que é, tipo... É, tudo aqui é feliz. É. Tem dia. Pode ir. Tô passando. Tô desvirante. Aí vou... Comprar minha casa. Esse bicho voa, esse bicho azul, Fózimos? Sim. Desvirei o nosso Kern. Nosso. Tá aqui desvirado. Nosso. Fazendo um... Uma torre do Relicário. E aí... E a arte é linda também, essa aí. A arte da torre do Relicário é belíssima. Ô, Thiago, antes de você me ver pra combate, você quer... Você quer comprar duas cartas? Eu quero, eu vou atacar ele. Eu tenho interesse em comprar duas cartas. Assim, se você me atacar, eu posso tomar 5 de dano. Agora, se você me atacar, e a gente... E você me disser, Pô, esse bicho pode ir pra ti. Aí, tu pode ganhar duas cartinhas aí. Rui, porque ele vai bloquear com o bicho de iniciativa e ele não vai perder bicho nenhum. É, então, tem 33% de chance aí do bicho ir pra você. Então, mas... Eu tô garantindo que eu não vou tomar 5 de dano. Você vai comprar suas duas cartas. O que é que você acha dessa proposta? Eu acho que eu tô afim de beneficiar dois jogadores. Voltando uma praga pra mão e tirando um piranide na mesa. Olha só. Mas tem algum bicho que voela aí? Eu não. Eu tenho um. Eu vou distribuir o amor, né? Eu tô vendo esse bicho que voa aí. Eu tô pensando aqui em distribuir o amor. É... Tem empurrada pra todo mundo, né? Tem empurrada pra todo mundo. Bom, vamos lá. Vamos começar. Apaga dois aqui. Colocar o meu comand. Aham. E aí eu vou... Apagar três... Quatro... Fazer um arquivo de edro. Ok. Apagar três... Vou usar duas. Virar aqui. Salvo no meu anjo e agente. E aí... Ele faz o que mesmo? Habilidade? Ele... Quando o ataque eu posso congenar o artefato pagando vida ao invés de pagar o custo de mana. Não, mas o que... Não, a que tu ativou. É, a que tu ativou. Eu não morro nele. Se ele fosse morrer, eu devolvo ele virado. Ah, tá. E essa aqui, se um for colocar no cemitério ou for exilado, ele volta. E aí, vou agir, é... Gerar três aqui. Com a uma que eu tinha sobrando, vou fazer um Crypto Trow. Crypto Trow. Os outros artefatos que eu controlo tem. Rek's Proof. Ah, isso, caralho, né? Vamos pro combate? É, o combate... Mas vamos fazer o seguinte. Como eu tenho bastante coisa interessante pra fazer, eu consigo distribuir aqui, ó. Eu vou bater com o One Haki no Thiago. Eu vou bater com o Zartep e o Kern no Bruno. Pra ele não ficar triste. E aí eu vou ordenar meus triggers de forma que o trigger do Zartep resolve primeiro. O trigger dele é quando ataca. Pode resolver? Pode. Pode resolver. Um. Três. Ah, que delícia, cara. Eu tô voltando o lixo e guardo pra minha mão. E eu tô pagando seis de vida pra conjurar o queijo de samba. Tá porra. É isso. É, tá tudo mais forte agora, né, amigo? Eu tô escolhendo preto. Achei que você escolheu verde. É isso. Você pode... Ai, caralho. Pera, pera. Ok. Pagou seis de vida, né? Paguei seis de vida. Veja santo. Pensando o quê? As criaturas que eu controlo da cor escolhida tem mais um, mais um. Toda vez que uma habilidade de um terreno me fizer adicionar uma ou mais mana da cor escolhida, eu adiciono um mana a mais. Então meus plantas estão todos gerando dois. Tá. Esse bicho aí, se ele morrer, ele volta pra mesa, é isso? Virado? Quando ele morrer, ele vai voltar pra mesa virado, sim. Por conta da habilidade do outro manezinho. Aí é triste, né? Não, mas aí é a win-win situation. Você se livra desse marcador ali, o cara ganha um bicho, nada acontece, que ele não atropela, ele volta pro campo. Eu não tô vendo aonde que eu não tô ganhando nada, tá ligado? Você não está perdendo, o que é uma coisa muito importante. Ah, entendi. Você está trocando um bicho pela felicidade de várias pessoas, olha só que legal. De várias? Só não faz uma esposa. Duas, duas. Não, minha também. Por quê? Ô, Thiago, você tá aqui pra prover entretenimento e felicidade pras pessoas, cara. Ih, tá maluco, eu tomo cinco, na volta eu bato dez, foda-se, é isso. Tomei. É verdade. Tá em mim, tá indo a cinco, um e... É, quatro barra cinco voar, no vínculo com a vida. Tá. É... A quatro, cinco voar eu tenho que tomar, né? Ok, eu voo. Ah, voo, sim. É comandante, né? Isso. Tenho quatro de vida. Ok. A outra, eu vou bloquear aqui no cavaleiro com iniciativa. E é isso. É isso. Tem que girar no sentido horário, né? O acordo anterior prevalece, né? Então eu vou comprar duas cartas e vou dar o Kern, o traidor, pro Thiagão aí. É isso. Ele acabou de dizer que vai te bater com tudo. Não, com tudo não. Esse aí eu vou bater você, Bruno, pra você pegar ele, porque eu acho que tem que ser honesto. Eu acho que cada um tem que aproveitar de tudo. Exato. E agora eu vou resolver o efeito também dos arquéticos. Cara, cartas tipo carne trazem o pior das pessoas à tona. Pera, qual que é o efeito do outro bicho? O que que tu fez aí, cara? Eu comprei as duas cartas do bicho que eu tô dando e comprei duas e descartei uma do meu bicho. Ah, beleza. Perfeito. A máscara da memória. Perfeito. Tá na hora de exilar o cemitério do amigo ali, rapaziada. Você tomou cinco, né? Eu tomei cinco, já até tirei. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Ixi, não acabou ainda, Jéssica? Não, acabou ainda não. Eu vou sacrificar esses três manéis aqui. Pra quê? Pra apagar o buyback do Dreads Return. Tô exilando meu Dreads Return. Tô voltando no Shard of the Void Dragon. Qual o nome do... Que tu voltou? É... Shard of the Void Dragon. Eu acho que deve estar como o fragmento do dragão. Do dragão do vácuo, acho. Do vácuo, isso. Mas o Shard of Dreads Return. É... Dreads que deve estar... Dreads, D-E-R-E-A-D, Dreads Return. Mas, gente, dá pra fazer a busca. A busca dá pra procurar em português aqui no Spell Table. Sério? Se você escrever o nome da carta em português... É, ele acha. Pera, vamos lá. É retorno ou alguma coisa. Ah, porra. Mas, fala como é que tá na carta, cara. É só ler a carta pra mim, porra. É... É Dread Return. É D-E-R-E-A-D, Return. Ah, não é Dread de G, né? É Dread. Não, não é Dread. Ah, vocês estão com baralho em inglês. Eu comprei o... É, eu tô com baralho em inglês. Na loja que eu comprei. Tá, beleza. Aí, quais foram os triggers agora? Aí, vão ter três habilidades de perder um de vida e eu ganho um de vida, que eu dou alvo. E quem é que tá com mais vida? Toma aí, Fosmos. Pera três aí pra eu ganhar. Pô, louco, cara. Eu só tô trazendo alegria. Ninguém mandou eu ter mais vida, trouxa. Como assim eu tenho mais vida? Eu tenho mais vida. Por incrível que pareça, Fosmos, você tinha mais vida. É. E... Aí, eu vou passando aqui pro... Pra minha... Endstep. E aí, eu vou... Quais foram os bichos que você sacrificou? Foi os... Eu sacrifiquei o Anraki, o Cryptech e o Psicomancer. Cryptech. Cryptech é o que vira e devolve o artefato. Cryptech é com Y, né? C-R-Y. Cryptech é C-R-Y-P-T-Y. Tá. Aí, o Anraki, tu vai devolver, não é isso? Ele volta por conta do efeito do... O Criptomancer e o outro menino ficar no cemitério, né? O Psicomancer e o outro ficar no cemitério. Ok. Menos mal. Na verdade, isso acontece... Na hora, né? Porque ela morreu, ele volta. Tá. Virado. Tá. E eu tenho o Manel 88 aqui. Você tem o bicho 88? Foi o que você voltou com o Dread Returning. É. 7-7 mais um do Kajitsuna. Qual que é ele? O que que ele faz? É... Ele tem voar e ele tem toda vez que ele ataca, cada oponente sacrifica uma permanente em um terreno. E toda vez que um artefato for colocado num cemitério vindo do campo de batalha ou por exilado vindo do campo de batalha, saindo do campo de batalha, eu coloco dois marcadores mais um mais um dele. Ou Shard of the Void Dragon, né? Shard of the Void Dragon, exato. Tem os três cartas na mão que eu faço antes. É Shard com S, né? Shard de Lássica. De pedaço de Lássica. Caralho, Minho. 7-7 voado da vez que ele ataca. Pô, achei desnecessário. É um diabão, né, cara? É o Cressis. É o Cressis. É, achei desnecessário. É. Caralho, é. Tá bom. Eu vou... Bota esse bicho pra brigar aí, esse cara que tá encantado aí, ó. Tá todo bonito. Essa carta aqui é muito boa, mas assim, porra, essa altura do campeonato, puta que pariu, né? É o distribuidor de marcadores, pô. Tem um trem aí que toda vez que ataca, bota um marcador na criatura, ela vai ganhando voado. Aliás, vocês repararam que o Sol Ring é específico por baralho, né? A arte, ela é temática com história temática, cada uma delas. Achei tendência. Toda vez que um artefato coloca no cemitério do campo de batalha ou dois índios, você coloca dois, mas... Caralho, moleque. Que bagulho errado. Sim. Sim. Bastante. Caralho. Combate, foda-se. Combate, foda-se. É, foi pra isso que eu vim aqui, cara. Combate, foda-se. É, que que é isso aí? Ah... Tá. Puta que pariu. Eu vou bater com o 4-4 voar e o 5-1 no Brunão e o meu 7-7 no Thiago Cavalcante. É isso. Ok. 4-4 com voar também, né? Certeza, amigo. Então, a gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Eu vou bloquear isso aí. Vai bloquear com o 7-7? Ele é o 8 barra 8. Tá. Ok. Por enquanto, é o Blocas. Beleza. E você, Brunão? Eu tomei ali e vou bloquear o outro. Tá. Tá, você que eu tacava com esse cara também. Você tá batendo? Então, foi esse aí que ele... Ah, tá, tá, tá. Tá. Então, o carinha morreu. Eu vou comprar duas. O Brunão vai ganhar o controle dele. O meu comandante vai morrer. O teu bicho tomou 7 de dano, certo? Isso. Eu vou comprar 3 cartas, no caso, né? Uma do comandante e duas desse bicho aí, não é isso? É, desse cara, a hora que ele morrer, você compra duas cartas. É isso. Quando você perde o controle dele, na verdade, né? Que ele morre. Pô, outra carta ótima. Se tivesse vindo no early game. Esse lá, caralho, esse baralho. É cheio de cartas ótimas, pô, early game. Ó, vou fazer até o turno, que eu não tinha feito ainda. Aí, agora, eu vou na maldade. Vai dar 2 de dano em tudo, né? Pô, tem isso nesse deck? Não tem, tem um bicho aqui, quando ele... Ah, dá x, né? Ele paga x, dá x de dano. Queria muito, amigo. Se x ou 5, você compra. Eu queria muito, mas pra gente não ter. Eu vou ter que fazer esse bosta aqui, ó. Ó, ainda vou te dar o draw, porra. Ó, quando ele entra em campo de batalha, ele destrói até um artefato alvo. Se um artefato for destruído dessa forma, vou controlador com uma carta. Vou destruir. Acordado, tem Hexproof. Não, é só a criatura. É só a criatura. Não, não. Os outros... As outras que... Isso, as outras criaturas... Eu vou dar no Cade de Sam, porra. Ah, tá. Né? Beleza. E aí, o bicho dele morre, né? Ele tá com 7 de dano marcado. Isso. Aí, amigo. Bonito. O cara sabe jogar mesmo. Porra, moleque! Porra! Joguei com o livro de regra debaixo do braço, rapaziada. Você sabe jogar Magic, né, cara? Né, cara? Porra! Queria abrir um canal, porra! Porra, né? Pode crer, cara. Cué, para que você já tá escaralhando, já. Quase é a chance de eu morrer na volta, cara. Ô, Brunão, te dê um bicho, hein, Brunão? Esquece disso, não, hein? Beleza, vamos com calma. Vamos com calma. Sabe qual é a parte mais legal desse comandante aí? Tiago vai conjurar. Ele vai ser uma 9 barra 9 voar ímpeto. É, é desgraça, velho. Eita, eu não tinha pensado nisso, não. Não tinha pensado nisso, não, né? Não tinha, não, velho. Caralho, é desgraça. Caralho, o que eu faço agora? E agora? Kiranity's tem fome, cara. Kiranity's tem fome. Boa, né? Ah, tô pensando se eu desenvolvo meu board ou só me jogo no protection, tá ligado? Mais. O cara quer desenvolver mais o board dele. Ah, bem bom. Tem dois baralhos que tem wipes. Um tem wipe indireto, o outro tem um wipe, dois, três wipes direto, que é o Esper. Eu tenho um wipe indireto, que é o Leave and Death. Ah, é verdade. Já avisando, sim, tem um morte em vida nesse baralho. Se tu mete o Leave and Death agora, eu ia ficar triste, então, né? O Barnos Calgar tem Exterminatus. É, tem Exterminatus e ele tem Ventus de Wrath também, eu acho. Ou não. Tem o golpe marcial. Tem que distrair tudo que não seja token. É, golpe marcial, né? É, golpe marcial, se x for 5 mais distrair tudo. Moleque, eu vou meter o louco e vocês que se virem. É isso. Tô pagando 5. Vou meter duas cartas que seriam maravilhosos no Holy Game. É o Atlan Jackal, custo 3, 2, 2, atropelar e ímpeto. Tá numa moto. Tá numa moto, moleque. Tá numa moto. Toda vez que ele causa um descombate a um jogador, eu posso procurar no meu primório pra um terreno base, colocar no campo de batalha virado e depois chuflar. E, Biófagos. Esse cara aqui eu achei incrível. É um barra 3, vira adicionar uma banda de qualquer cor. Se foi usada pra conjurar... É... Como é? Uma mágica de criatura, a criatura entra no campo de batalha com o marcador mais um, mais um, adicional. O real, né? Oi? O real. É da hora essa carta. Pô, essa carta é muito boa, mas tipo, imagina se eu faço isso no turno 2, moleque. Isso é melhor do que sorrindo, tá louco? E eu tô passando, rapaziada. Beleza. Vamos desvirar. Será que finalmente o... o... o carne vai voltar pra você, Fózimos? Não sei, cara. Ele é um traidor. Capaz dele vir dar na minha cara e ir pra outra pessoa. Vamos parar uma carta. Foi exatamente o que ele fez. É, foi, sim. Tá dentro do lore, cara. Tá consistente isso. Eu vou começar decisando comprar cartas, então... É o Bates. Vou pagar 2... Calma, vou pagar 2... 3... 6... 3... 4... 5... 6... Isso, pra fazer, né? A habilidade do comandante. 1... 2... 3... 4... 5... 6... Pra fazer a habilidade do Marneus. Onde vão entrar 2 astartes. Guerreiros com vigilância. Como entraram fichas, eu compro uma carta. Não deu. Não deu. Mas aqui a gente ainda vai tentar fazer alguma coisa, né? Sabe quando que dá o trigger do motoqueiro aí? Qual do caso de combate? Que eu busco o terreno? É. Quando ele causa dano de combate a um jogador. O que é que o amigo do monoblock tem em pé? Não, o que é que ele tem no board, na verdade? Tem o que dá ex-proof? Não, eu tenho um bicho 3 barra 4 voar virado, que é meu comandante. Eu tenho o bicho 4 barra 4 que é o comandante alternativo também é virado. E eu tenho um artefato 3 barra 3 que as outras criaturas artefato que eu controlo tem resistência à magia. Tá, então desvirado tu tem quem? Só o bicho 3 barra 3. 3 barra 3. É o que dá rex-proof, né? É o que dá rex-proof. É o criptomoeda. É o criptomoeda. Acho que vamos ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou para o combate atacando com a comandante a cavalaria. Eu acho muito bom que a comandante não é a comandante, tá ligado? Ah, sim. Comandante da companhia a cavalaria o bonecão de olhando. Marneus Marneus Ah, o Marneus também. Esses três estão indo no Tiago Cavalcante Correto. Esses dois soldados vão em você Tiago Diário Plano em alta peraí não, na verdade peraí, 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 peraí Tem alguma coisa muito escaralhada na mesa? Tem várias coisas bastante por onde quer começar É, você quer Podemos começar pela sua mesa? Minha mesa não tem nada tanto escaralhado assim, não Mas não, vamos sim, vamos de boa São dois soldados indo em você, Tiago Aqui, ó Ó, ó, não esquece É, faltou os soldados ali E o 5-1 caindo em Ti também Ai, caralho Vou ter que dar um um tiranídeo pro Fózimos, é isso? Não é um tiranídeo, cara Eu vou ganhar um demoninho É verdade É um demonio quanto? Barra quanto? 1-3 Voar? Não 1-3 Ponto, conta a história Caralho, mano Tá Todo mundo tem seu valor, tá? Ó, pra você não falar que eu nunca te dei nada Eu vou bloquear o 5-1 com esse bicho aqui e vou tomar 2, beleza? É, mas aí sim a hora que ele morrer Bom, resolve aí Eu faço aqui o efeito É Resolve-se E o resto tá indo No Thiago Cavalcante No Thiago Cavalcante Eu vou bloquear esse Marneus aí com com o meu bicho Ele vai morrer É isso Ok Mais 6 de Comandante é 6 caralhação, né? É Tá bom Então passou 6 de Dona em Ti Isso volta pra minha mão, tá? Beleza É Eu vou passar o controle Ah Eu passo de volta pro Fózimos Você pretende me bater com isso aí? Cara, a gente não pretende essas coisas, né? Esse tipo de plano que se faça assim Não, não Pra entender A gente não pretende Pretender não pretende Não, cara Não quer dizer que ele não vai te bater com ele até o fim do jogo Mas assim Pega ele aí pra ti Eu vou comprar Duas cartas Compre duas cartas, amigo Compre duas cartas Olha aí Seja feliz, pô É isso Card fez os quatro jogadores felizes É isso O deus do sangue fica feliz, cara Os deuses do caos querem ver Chacina Tá Porra É Corre Eu vou Isso, né? Acho que foi só isso Já causei o dano lá Já passou os seis do Thiago Ah, e como ele causou dano Eu boto um marcador Mais um, mais um Em cada uma das minhas criaturas Também dois Tinha esquecido dessa parte Então vou precisar Ajeitar os tokens aqui Porque agora os tokens Têm marcadores O negócio tá ficando esquisito É O negócio tá ficando esquisito O bottex tá ficando confuso Cada um deles Tem um marcador E um marcador aqui E uma aqui E uma aqui Ih Eu vou Peraí Eu vou sacrificar A minha esfera do comandante Pra que isso? Pra comprar uma carta Que isso? Aqui Essa angústia Essa ansiedade Angústia É Tava atrás de terreno, né? Mas Isso aí Vou Perder o terreno Perder o terreno Pra ir atrás do terreno Só que eu tenho Oito cartas na mão Vou ter que descartar Uma delas Aí foi Foi ganancioso Sempre tem um filho Que você gosta menos, cara Sempre tem um Sempre tem Sempre tem um filho Que você gosta menos Vou ter Vou acabar descartando Caralho Sempre tem um filho Que você gosta menos Você é muito escroto, cara Esse arco flagelante Porém Porém É verdade E é isso aí Ele não tá mentindo Passou? Passei Vou desvirar aqui Então E vou comprar Desvirou não Pô Fica aí Não, cara Fica de boa Fica frio aí Ficou louco, cara Momentos de caos, né? Pra isso que a gente saiu de casa Vamos lá Exato Vou virar Cinco cartinhas Caralho Mas vai mesmo? Tá boa, né? Antes do combate? Antes de zaralhar a mesa? Sim, sim Sim, porque agora a gente vai fazer o caos É a bagunça aqui Ah, não Você vai exilar as coisas da galera Não The Filer do caos Aliás, recomendo googlear essa miniatura também Porque ela é muito bonita The Filer do caos É um atropelar 5-4 Ele tem uma habilidade que chama Canhão de batalha Ai Quando o The Filer do caos Entrar no campo de batalha Ou morrer Pra cada oponente Escolha uma permanente Não de terreno Daquele jogador Destrua uma delas Escolhida aleatoriamente Eu não vou escolher, cara O caos vai escolher Então Vamos lá Bruno e Thiago Planinauta O que vocês gostariam que morresse Da mesa Do outro Thiago? O que dá Hexproof Já foi, pô Ele não xampou Já foi, querido Ah, ele já xampou com aquilo, né Eu acho que o bicho que ataca E ele paga vida Pra voltar Isso Isso, esse aí é o O embaçado Cês tão de acordo? Caralho Nossa, isso aí é muito ruim, cara Tu vai Eu vou rolar um dado, cara O negócio vai Não sou eu que vou escolher Sem nada pessoal aqui Ah Vai escolher um de cada E depois Caralho, cara É isso, pô Escolheram ali dele, né Beleza? Então tá Então deixa um alvo aí nele Agora O outro Thiago e o Bruno O que vocês gostariam Que saísse da mesa Do Thiago Planinauta? O bicho que dá O tiranídeo, pô Não tem É o que dá voar ímpeto O bicho que dá voar ímpeto Porque puta que pariu Não Ali Tá mirado Vocês são tiranidiofóbicos É isso que vocês são Eu sou voafóbico É diferente Thiago O que vocês gostariam Que saísse da mesa do Bruno? O comandante O comandante Eu digo assim Eu queria que saísse Todos os tokens É, tipo Teria que ser O comandante Se bem que tem um bicho Com iniciativa E o com death touch Aí, Thiago O que você acha pior? Porra, moleque É porque Enquanto esses bichos Vão bater o Lu Tá de boa, tá ligado? Isso aí, caralho Esse bicho que bota marcador E o comandante Caralho, velho Bota o bicho Que bota marcador aí A gente tenta se virar Com o comandante depois É Ai, velho Tá, beleza Vocês escolheram ali, então Esse aqui? Esse que bota marcador aí É Beleza Então Do primeiro Thiago ali Um e dois Do Thiago Planinauta Três e quatro E do Bruno Cinco e seis 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 Um Caralho Não fui eu, cara O deus do caos Não foi bacana Com os deuses do caos Agora vamos pra combate Combatas Combates Combates Quica, quica, bate, bate Bom, o carne vai ter que bater E Peraí Vou bater com Só com carne Por enquanto Carne vai bater No Thiago Thiago Cabocete Eu mereço Tomei cinco Que isso De graça Quer comprar carta, não? Eu não tenho criatura pra bloquear, cara Não, então Mas eu achei que ele ia querer comprar carta Não, cara Não, ele quer devolver É Já diria o filósofo, né Ganha trocada não dói, então Vai lá, Thiago Pode jogar Eu vou desvirar aqui Essas minhas Belíssimas cartas De médio Torcendo pra Top de carro Living Death Nossa Belém Vai ser muito triste Se isso acontecer Triste Terreno Frioso Ah Um Dois Três Quatro Cinco Três Eu vou fazer Trazim O Infinito Ele tem Toque Mercífero E Galeria Prismática Enquanto ele Estiver no campo de batalha Ele tem Todas as habilidades Ativadas Dos outros Artefatos No meu cemitério Nossa Aí é Aí é feio, né É Eu não tenho Nenhuma Carta Nenhum Nenhum Artefato Quebrado No meu cemitério Não Pra ser bem Sincero Qual que é o nome Trazin Trazin O Infinito É pra você Não ter dúvida Do que é pra fazer Com essa carta Bom ponto Moleque Seguinte Eu vou mover pra combatos Quem é que tem criatura Com voar aí Eu tenho Só o Pfizer Que dia Que dia Que dia que é isso Ai ai Vamos lá Eu vou Bater Três A um Honesto No Bruno Que não tem nada Com voar Tiago Também não tem Pouco É verdade Tiago Também não tem Posso bater Tiago Toma três aí Aí Porra Deixou o cara Entrar a sua mente Engenharia social Três Não volto nada Tu ganha três Eu ganho três E aí Eu compro duas cartas E descarto Descartar Esse pântano aqui E aí Vamos lá Apagar Um Só o ringue Só o ringue Esse é o timing O timing do rampas É o timing do rampas E aí Eu vou pagar Gerar três pretas Vou fazer um Lich Guard Paga quatro Sacrifica ele Retorno todas as criaturas De lendário Do cemitério Pra minha mão Lich Guard Linda miniatura também Aliás Fica a dica Caralho moleque Lançaram O alemão agora Vertaglis Abserrerung Lider Schaft Reclama de tudo É E aí Eu vou Pagar dois Caralho Como é que tu é visto Cara Vou fazer um Necron Overlord Ele tem uma Relentless Marcha Com marca Lá Lá Pagar X Vira Quisar Ser fácil Desvirado Se eu controlo O oponente Alferde X Vida Ele é um Dois Barracinhos E eu tô Passando Normalmente Tem algum Bicho pro voar aí? Eu tenho Não Bicho com death touch Ok Então Nada Nada Meu Boa Agora é hora De comprar Cartinha braba Outro Pop deck Do criador De conteúdo Caralho Isso é maneiro Aí ó Viu No early game No early game Vou fazer a monta Montanha Montanha Ai cara Olha esse bicho do dois agora Como é que vai bater? É Ele Fica prejudicado Prejudicado Se ele ganhar Um marcador Ele voa Como é que Bota Um marcador Para dois Tem Treco aí Nesse barato Bota Um marcador Um Seis 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 Tiranídeo O Swarm Lord Pode ser? Não Aí não Com a moto Com a moto Humildade Com a dança da motinha Com a dança da motinha Mota envenenada Aliás Um detalhe De lore Você reparou Que esse cara Não parece um tiranídeo Tiago É porque Os tiranídeos Infiltram as sociedades Com mutantes Esse cara É um tiranídeo Infiltrado Canalha É Eles cultuam Os anjos De carne É Exatamente As criaturas Das estrelas Que vem Salvar a galáxia Só que não É É sensacional Esses Pequenos pedaços De lore De olhammer É É realmente Espetacular Eu sou suspeito Porque esse armário Aqui atrás Só tem miniatura De Warhammer Então Tem voar aí O Fózimos Tem um Cara Eu vou pagar Olha Interessante Tiago Tiago Pare de ver Interações boas Feche Esses olhos Agora Eu vou pagar Uma verde E vou fazer Uma carta Maravilhosa Hard Elite Scales Escamas Endurecidas Ai Caralho Vai doer Vai doer Isso é bom Quando entra no Early Game Se um ou mais Counter Fosse colocadas Numa criatura Que você controla Coloque aquela Quantidade Mais um É isso É isso É Aí tu vai fazer O Swarm Lord Ele vai entrar Com Seis marcadores Vai entrar Com seis marcadores Dois do bichinho Que gera mana E dois do Mais um Que gera mana E mais um Do Hard And Scales É tipo Mais os dele Né Os dele Você já tá contando Mais os quatro É mais os quatro Dele Ele vai entrar Com quatro E mais dois Ah mas eu não quero Matar ninguém Agora Acho que o jogo Ainda tá um pouquinho Longe de terminar Então eu vou Pagar Oi Não tô que tá longe De terminar não Ele tá ao seu Querer De tá perto De terminar Na verdade É porque Você pode ter Esse bicho Na mesa Apenas pra impor Mesmo Ah pô Mas é Calma Ele bateria Qual Cinco Seis Muito Mas é Qual comprar BMW Para botar Na garagem É verdade Como aí Pera Não Se um ou mais Pô Então Esse cara Vai entrar Já com um monte Ah Ele vai entrar Com quatro Aí vai ganhar Mais um Mais um Então vai estar Com cinco Aí vai ganhar Mais um Desse Vai ganhar Mais um É isso É na verdade É tipo Ele ganha Mais um Do Hard And Scales Aham E ele ganha Mais um Do bicho Ah então Ele vai entrar Com o total Dele Que tá escrito Na carta dele Mais dois Vai estar com oito É Caralho Oito mais cinco É treze Ó Ele vai entrar Com oito Não Ele vai entrar Com seis Marcadores Ele vai entrar Com quatro Marcadores dele Mais um Do outro Mais um Do outro Seis Seis Exato Foi isso Foi isso Que eu falei Porra Foi 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 isso Que você falou Eu ouvi Você ouviu Né Ouviu Então Mas eu vou fazer Isso agora Não Todo mundo Que tá assistindo Aí Lembra Daqui a pouco Que o Tiago Vai falar Que eu deveria Ter feito isso É Ah rapaz Clipa Clipa aí Clipa aí É quando eu mato Ninguém Cara Se eu fizer ele Como é o nome Do teu bichinho Que bota Marcador Nas coisas Assim O que adiciona Oi O Biofagus Esse aqui Biofagus Biofagus Exato Eu vou pagar O Biofagus Pagar mais 4 Né Tem 5 aqui Um do Hardened Scales E mais 4 Eu vou fazer O Genestealer Patriarch Ele é o seguinte Genestealer Ai Ai não É Ele é um 4x4 Ele vai entrar Com dois marcadores Um do Biofagus E um do Hardened Scales E Toda vez que ele ataca Eu coloco o marcador De infecção Na criatura alfa Que o jogador Defensor controla E toda vez que a criatura Com o marcador De infecção Morrer Eu crio Uma token Que é uma cópia Daquela criatura Exceto que ele é um Tiranídeo Ai não É tão bonitinho Isso porque é exatamente Isso que eles fazem Na história Tipo Infiltrando e trocando Os corpos Sim E aí eu vou Pro combate É pra quem Não entendeu O crossover Da Disney Com o Mask Mask fazendo Propaganda De Secret Invasion Através de Warhammer Porra Cara Tu tá com Nenhum voador Né Tiago Eu tô só com a minha cara Pra bloquear Tem algum bicho aí Que morre Alguma coisa Que faz Alguma esquema De sacrifício Tem um bicho Que eu sacrifico Pra retornar As lendárias Esse Lish Guard Ele vale a pena Se você Seu comandante Ou se uma criatura Lendária For pro cemitério Tem um bicho Que tem todas As habilidades Ativadas De artefatos No seu cemitério Também não me ajuda Muito não Eu vou fazer o seguinte Eu tenho um plano Eu juro pra vocês Então eu vou Bater Seis no Bruno Voando E vou bater Quatro no Thiago Cavalcante Voando E aí eu vou escolher Eu vou escolher O teu bicho Que Quando ataca Quando o calçadão Dá marcador Mais um Mais um Pode ser? Ok Beleza Então se ele morrer Eu crio uma cópia dele Beleza E é isso Rapaziada Dos satisfeitos Posso jogar? Pode jogar Thiago tem um plano Ô Thiago Cavalcante Tomou quatro Tomou quatro Ok É eu tenho um plano Se ele é bom Eu não sei Mas eu tenho Tá O Abaddon Tá lá Olhando pro jogo Tipo assim Tá contente Tô satisfeito Corn is pleased É Eu vou Pagar Duas manas Uma azul Três E uma Dicons deserto Quatro manas Por um Supressor da vanguarda Um 3-2 Com voar Mas eu não vou fazer O esquadrão Aí ia perguntar Se você ia meter ele Com o esquadrão Já Não Porque eu preciso Dessas três manos Aqui Meu Deus O Spelltable Achou a carta Caraca Então Caralho Por que que eu vou Precisar dessas três manos Que que é Por que Você paga aquele valor Ele põe uma cópia Caralho Você pode pagar Quantas vezes É multi kicker Você pode pagar Quantas vezes Você quiser Caralho Então Tem um bicho Com esquadrão Ele tem esquadrão E dá mais um Mais um Para as outras criaturas Então tipo Eu vou Pagar três manos É Spelltable Tendo uma em color E duas brancas Para castar Um esforço coletivo Escalando Com um dos meus tokens De soldado Caralho Então eu posso Usar duas coisas aqui Sendo elas Destrua a criatura alvo Com poder igual Ou superior a quatro Aí Destrua o encantamento alvo E coloque um marcador Mais um Mais um Em cada criatura Que o jogador alvo controla Inclusive eu vou escalar dois Porque aí eu vou Destruir Aquela bicha ali Que ameaçou roubar Meus bichos O Gene Stealer Isso O Gene Stealer Patriarchy Estou destruindo ela Thiago Eu estou destruindo também O teu Heart of Chaos Caralho E estou colocando Um marcador Mais um Mais um Em cada uma Das minhas criaturas Tu destruiu Quais coisas? O Gene Stealer Eu planejava roubar Meu bicho Que eu sei Não adianta mentir Mas aí Eu falei Que era Eu se o plano O tempo todo Porra Como assim? Eu não ia Eu não queria roubar O teu bicho Eu queria copiar É diferente Destruir Copiar Para mim É roubar E o marcador Mais um Mais um Em cada criatura Que eu controlo Dois Porra Porra Dois É rapaziada O caldo está entornando Para o nosso lado Dois Dois E dois E um marcador Isso Eu vou Para combate Ok Vou Vou Para combate Começando Com O que é que tu tem No campo mesmo Tiago Olha Eu não bateria em mim Você já Pô Você já Quebrou dois Bagulhos Meu Pô Equilibra Aí Tipo Então Eu queria saber Eu queria só Passar a cavalaria Em algum lugar Eu acho que a cavalaria Passa mais fácil Ah Para Para botar mais marcadores Isso Vou passar a boiada Se você bater Todo o resto Nos outros Eu tomo a cavalaria Não faz isso Não faz isso Pensa com carinho Que ideia Torta é essa Não Tiago Você tem Contraproposta Tiago Você quer tomar Cavalaria Porra é essa Eu nunca Eu não vou Tomar cavalaria Nem Onde você Virar Essa bosta Aí Tem que ser Blocado Cara O bicho Tá Seis Seis Iniciativas Não te ataquei Né Velho Mantive a Palavra Nesse caso Eu vou Eu vou Entir Só com Seis Iniciativa Agora Eu só queria Que você Tomasse Aqui não Aqui não Meu senhor Aqui não vai ter isso Não Meu amigo Eu jogo Minha mãe Na frente Seis Iniciativa Vai duas mães Então Muito obrigado Pelos 23 Meses de apoio Meu querido Quase dois anos Nesse caso Então eu acho Que Vocês Beleza Então nesse caso Vai 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 Seis Seis Ali No Tiago A Cavalaria Tá indo No Tiago Vai Só Cavalaria E você Tiago Beleza Tiago Fala Firezinho Boa noite Diário Plane na Alta O Tiário O Tiário Vai Dois Amigo Eu não soltei Que a live Tava Um No grupo De Subs Vixi Voltou E Produtor De Conteúdo Mais Relaxo Eu tava Indo jantar Na hora Que Eu Escreta Live Tava Tenho Que Vim Jogar Ué Aqui Tá Parecendo Que Não Velho Não Não Você Colocou Sim Você Não Mudou O Título Do Grupo Mas Você Colocou Eu Ué Mudou Não Ah Mas Eu Mandei A Mensagem Né Mandou Mensagem Só Não Mudou O Título Do Grupo Eu Mudei Mas Não Deve Ter Ido Foda O Que Tu Tem De Bloqueio Tiago Cavalcante Os Bichos Tem Toque Mortífer Tá 4 Barra 6 Beleza Nesse Caso Eu Acho Que Eu Vou Só Com Dois Guerreiros E A Comandante Em Você E É Isso Tô Indo Com 2 4 4 Vigilância Death Touch Tô Indo Com 4 6 Death Touch E Tá Indo 6 6 Iniciativa Death Touch No Thiago No Thiário Pera Tu Não Vai Tá Batendo Tudo No Thiago Cavalcante Não A Cavalaria Tá Indo Em Ti Não Ok Tá Batendo Com O Bicho Tá Dando Dock Mortífero Tá Batendo Em Quem Ah Tá Indo Nele Também E Na Verdade O Mar Neus Acho Que Vai Deixa eu ver Como ele já Tá Batendo 5 10 Ele Batendo 10 Sim Ele Tá Batendo 10 Tem 6 Ali Tem 6 Ali Vamos Então Vamos Equilibrar Vai Um Marneus Tá Indo Em Você Então Tem Um Marneus Indo 5 7 Golpe Duplo Toque Mortífero A Cavalaria Tá Indo Em Ti Tiago E O Resto Tá Em Caralho O Bicho Tem Iniciativa Né Aí Tipo Tem Uma Ficha Na Frente Dele Tanto Faz Sim Tem Que Resolve Primeiro Eu Esbloqueio Acho Que Na A Primeiro É O Tiago Cavalcante É Eu A Comandante Tá Vindo Em Mim É A Comandante É 4 6 Toque Mortífero Ele Tá Indo 2 4 4 Toque Mortífero Vigilância Eu Vou Bloquear O 4 Neck Overlord Pra ele É Ele morre Ele é 1 2 5 Eu Estou Bloqueando A Comandante Com Trazinho Infinito Ele é 4 6 Toque Mortífero Ok Então A Comandante Vai Morrer E o Teu Vai Morrer É Isso Quando Ela Morre A Sacerdote Liga E eu Não Calma Faz Tudo É Porque O teu bicho Tem iniciativa E aí Se eu tomar O dano Eu tomando o dano Você vai botar Marcador em todo mundo Entendeu Ah Verdade Então Primeiro tem que decidir O dano de iniciativa E o primeiro dano de golpe duplo Então tem a primeira rodada de dano Do golpe duplo do Marneus No Fosimos E a iniciativa Indo no Thiago Planinalto Bloqueando aqui 1 barra 3 Tá Aí Essa aí morreu Isso Vai morrer Aí agora Thiago O 6 passou Né Passou 6 passou Entra um marcador Em todo mundo Eu quero ver o caos Ok Agora Vai pro Combate normal Aí no combate normal Com o Fosimos Não tem nada Porque era só o Marneus Agora tem contigo Thiago Aí tem 2 5 5 Vigilância Toque mortífero E uma 5 E uma 5 7 Toque mortífero É Muito bem A sua Comandante morre Por conta do Trazin E o Meu bichinho Os meus dois bichinhos morrem E eu tomo 5 de dano Ok E um dos Artarts vai morrer também Ou não Um dos o que? Um dos 5 Então só morrer Então só morrer A comandante Isso Quando ela morre Triga o sacerdote Eu causo 1 de dano A qualquer alvo E ganho Não Ela causa 1 de dano A qualquer alvo Ela causa dano Só que Ela tem Toque mortífero Por causa da comandante Não é só os bichos Que atacam Que ganham Toque mortífero Não Toda vida que Ela ataca As criaturas Que eu controlo Ganham Toque mortífero Até o final do turno Então eu tenho Um ping E matar alguém aí Que é aquele bicho Que dá voar Ímpeto É Mas aí Tu não falou Que ia fazer isso Né camarada A gente disse Que ele ia te atacar Só com 1 Eu te ataquei Com mais de 1 É isso É isso Então já é Morreu meu bicho aqui Então Ah e tem vínculo Com a vida Então ganho de vida Eu causei um de dano lá E é isso 3 6 E Cara Tô passando Peraí 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 Calma Uma pergunta hipotética Tá Uma pergunta Hipotética É Se eu tiver Uma carta Que diz Destrói a criatura Alvo atacante Eu posso destruir ela Depois do dano Tipo Eu posso destruir ela No fim do combate Por exemplo Eu acho Que sim Vocês entenderam O que eu quis dizer Destrua a criatura Alvo atacante Ela ainda foi declarada Atacante Isso Se tu Se ainda tiver Se você ainda tiver Na fase de combate Na fase de combate Pode Pós dano Ainda tem uma fase de combate Então ainda tem uma fase de combate Tá com 16 de vida Né amigo Tô com 16 de vida Ah Eu posso Eu posso fazer uma jogada Muito escrota aqui Mas aí eu dependeria muito Do foz Você pode comprar a gente Com várias coisas Eu não sou mais caro Não Dá pra tirar o O Bruno da mesa Rapaz Eu só tirei um bicho Ué amigo Amigo É assim que funciona O Benzão de Commander Eu falo pra você assim Não faz uma coisa Você vai lá e faz Você tem que sofrer as consequências É o seguinte Eu não Vou morder muito não Nos próximos vídeos Eu tenho bastante mama Mas eu tenho 9 de vida Então tipo Qualquer Ataque do Swarm Lord A partir do momento Eu estou morto Não Eu não Eu não vou te atacar Com o Swarm Lord Porque ele não tem mais ímpeto Então tipo Você tem 2 Você tem 2 turnos Pra trabalhar Antes de eu conseguir te atacar Exato Entendeu É muito banho gelado De madrugada Mas tá É muito banho gelado De madrugada Mas vamos lá É Eu sou barato Cara Então eu vou fazer o seguinte Pra deixar o jogo divertido No fim do combate Eu vou dar um Um etherizar Vou devolver Todas as criaturas atacantes Pra mão do seu dono Ok E aí Voltaram Esses dois tokens Que Esse era meu salvo Conduto Pra Tipo Não morrer Pro ataque Boladão Tá ligado Mas como a gente vai morrer Pro ataque De qualquer forma Que os bagulhos Ficaram muito grandes Vamos lá então Vai lá Fózimos Agora é sua vez de brilhar Fózimos Deixa eu só avisar Falar com a Nay Brocadora Que tá no chat São os quatro decks Do Warhammer Beleza O Fózimos Tá com o Abaddon Que é o Grixis O Thiago Cavalcante Tá com o Monoblack O Necron Dynasties Eu tô com o Swarmlord O de Tiranidios E o meu amigo Brunão Que tá com o Esper Vai menino Causa Vamos lá Vamos atacar então Vamos direto pro ataque Aqui Então vamos lá Vamos atacar com isso Com isso Toda essa galera Menos o Voador ali Ligou o Foda-se No Bruno Capaz Vamos lá O que que tá indo em mim aí Tem um 5-5 Atropelar Ele tá com 26 de vida Bate com o Bicho Voador Ah não O Bicho Voador morre pra ele né É não O 3-1 Toque Mortífero 1-5-1 Brabo E o 5-4 Atropelar É um 5-1 Que não morre né É Se o Cooke Dá 2 draus Entrou no turno 4 No jogo A 5-5 Eu vou bloquear No sacerdote Que é 5-7 Beleza Aí tem uma 5-1 Uma 3-1 E uma Uma 5-4 Uma 5-1 E uma 3-1 5-4 5-1 E 3-1 Vou bloquear 5-1 E aí Tem as outras duas né Tô tomando quanto? Aqui você tá tomando essas duas Tá indo 8 Só que eu ganhei 5 No Life Link Então eu tomei 3 Isso Aí aqui vai morrer o Abaddon E vai morrer O Carne Certo? Isso Não precisa que você previne o dano aí do Carne Não Essa habilidade do Abaddon Eu não sei Qual que é a habilidade? Durante meu turno As mágicas que eu conjuro Da minha mão Com o valor de mana Igual ou inferior A X Tem cascata Sendo X o número total De pontos de vida Perdidos pelos meus oponentes Nesse turno Eu acho que Só que ele tá em campo É Ou você conjurou mais instantâneo Agora antes dele Antes de resolver o dano Não Não Eu acho que não né Porque é ao mesmo tempo E ele não tá mais ao mesmo tempo É Faz sentido Não sei que tu recaixe ele É A gravação de comando Aí tu tem Já X Já tem tipo Tu já causou dano É Não Tudo bem Não vai rolar Tem esse cara aqui Tá fora Por enquanto Esse aqui morreu E ele vai Vai pro Thiago Cavalcante Porque tá triste É isso É isso O bicho vador morre também Não morre? Ah não Mas ele vai É Ele vai morrer Calma Calma Eu vou comprar duas aqui Pera aí Ele vai morrer O bicho vador O bicho vador Esse aqui? Não O meu O do Bruno Porra Esse bicho ele atacou A cara Cadê? Cadê? Essa é a hora de conjurar Blood for the Blood Gods E aí o negócio vai ficar interessante Ah Não acredito Download Não acredito Comprei duas cartas aqui E aí Esses caras aqui Bateram direto Não passou por nada Você tomou esse dano aqui? Tem oito aqui de dano É Tomou oito Mas ele ganhou cinco Tá Beleza Segunda fase principal Ele conjura Blood for the Blood God Eu vou rir muito O que que isso faz? Calma, cara Calma, cara Quantos bichos morreram? No meu? Morreram três Dois aqui Três Tu já comprou duas cartas? Ah, peraí Cabei de comprar Tá Peraí O teu bicho morreu? O teu bicho morreu? Ou tu passou pra alguém? Ele morre Ele morre Ah não Ele não morre Não, tu previne o dano É Ele não morreu Morreram dois só Morreram dois Faltou uma mana, cara Não tem isso Que merda Que tava exatinho Se tivessem morrido três Se eu te falar Que foi uma das que eu comprei Você vai acreditar Nossa Essa carta é absurdamente boa Nossa Nossa Moleque Nossa Ia escaralhar muito o jogo Ia ser muito bom Vamos lá Mas vamos lá Eu ia ficar um de vida, cara Um de vida Ah, agora tem uma pergunta muito séria Vai virar um passe? Se vocês estão prestando atenção no jogo Calma, calma Estamos prestando, vai Eu não baixei terreno do turno, certo? Certo E se eu baixar o terreno do turno Tem um mana, não tem? Tem Faz aí Vamos lá Faz aí se é Blood for the Blood God Morreram três Não, morreram dois Dois Morreram dois Façam as contas comigo Para Blood for the Blood God Nossa Custa um a menos Para ser conjurado Para cada criatura Que morreu nesse turno Então ao invés Ela custar Onze Imagina se ele fizesse isso Com cascata, moleque É, ele ia conjurar Qualquer coisa do baralho dele Essa é a mágica Que custa mais Mas veja Ele podia virar um brainstorm Ou ele podia virar um demônio Que se cascata, tá ligado? Todos concordam que isso Está sendo castado Todos de acordo Aham Blood for the Blood God Essa mágica custa um a menos Para ser conjurado Para cada criatura Que morreu Isso é muito flavor Descarte a minha mão Comprar oito cartas, é isso? Então compre oito cartas Blood for the Blood God Causa oito de dano a cada oponente E exila esse cara aqui Meu Deus Eu descarto oito cartas Eu descarto oito cartas Tiago, calma que a gente vai onde vider Sabe o que é mais legal? Eu compro oito Que se ele Se ele Faz isso com cascata E tomba o Bela E tipo, entra um Bela Cor No campo Ele ia comprar Três cartas Caralho Calma, o cara está vendo o Blood God Está vendo o Blood God aí, Tiago? Estou vendo Estou vendo o Blood God Caveiras para o trono de caveiras Cara, e é muito engraçado Porque eu compro oito E eu vou ter que descartar um Caralho, é mais triste Não é isso É que tipo Ele estava ali com seus 26 de vida de boia E é isso Está ali, está ligado? É Pode seguir Cara Deuses do caos Provem, velho Quando começou essa mesa Eu disse Que o deck O Grixis Era o que tinha Penado mais Jogando contra Eu disse E eu sou bem incompetente É sinal de que o baralho é ilegal Esse baralho é muito bom, né? Eu fui amplamente Targetado Com Os outros baralhos Então Alguma coisa boa aí? Consegue matar esse treco? Esse cara boa Qual? 3-3 Boa dor Ah, mas é 3-3 Caralho Desconsiderou o 3-3 voador É 3-3 O T-3-4 Life Link, né? É 3-4 Life Link Vamos fazer o seguinte Vamos brincar Estou te batendo Vou pro combate, tá, galera? Estou batendo 2-3 em você, Thiago E 3-3 Voar No Caramba Que você tem É Você quer perder Esse seu bicho aí Fos, mas eu prometo Que vai ser interessante Ô louco Cara Eu não Vai vir uma desgraça Voadora do Thiago Daqui a pouco Ali embaixo Não tem mais nada voador Mataram o meu bicho Eu tô abaixando Com o meu 3-4 Voar aqui Meu comandante E você O teu bicho é quanto? Tá me atacando? 2-3 E ele faz o que? O 5-1 tá indo em quem? A verdade É verdade Tem o 5-1 É Olha que legal Olha que bacana Eu tô batendo Ô, se tu bater em mim É humilde, viu? Não, não Ele se bater em mim Humilde Ele vai ganhar Vou bater demais Vou bater em você, sim Ele vai ganhar vida, cara Ele vai ganhar 6 de vida 5 5 Humildíssimo É, eu vou Mas aí tu garante Que teu bicho morre Fica ali suave Então vamos fazer o seguinte Eu tô batendo 5-1 no plano em alta E 2-3 em você Que isso, cara? Que isso? Caralho Se 2-3 voa 5-1 no plano em alta É foda 2-3 2-3 Nada 2-3 dá maldade Eu já sei o que ele vai fazer Ele comprou o que ele queria Tenho certeza Comprei Comprei Eu vou Vou bloquear Porque eu vou ganhar 5 de vida É isso aí Não tem o que fazer Eu vou Bloquear o 5-1 No meu 2-2 Paga 3 Ah Tênial Plating foi pro cemitério Bom E agora eu vou Tu compra duas, ô Cavalcante E passa o Passa o passaralho aí Esse 5-1 foi pra você, Thiago? Você blocou ele? Bloquei Se ele vai passar pra mim Eu não sei Bloquei E Eu vou Fiz o efeito Comprei duas cartas E vou fazer o efeito Da máscara da memória Aham É, tu ainda tem que Mas tu ainda tem que resolver O dano lá, pô Tu tomou, Fosmos? Eu não vi que ele bateu em mim Peraí Bateu em mim com o quê? Ele bateu, né? Não Tem com o comandante Ah, eu achei que o comandante Cheia no Bruno Eu vou tomar na cara Quanto que vende, comandante? 3 Então Vou comprar Vou descartar Vou descartar Imotec Ah Ai, Imotec Cê já viram o que que vai vir, né, gente? Já Ninguém Ninguém se ligou ainda Tá girando tranquilo Tu ganhou 3 de vida, Thiago Eu ganhei 3 de vida Vou fazer um Live and Death Morre em vida Caralho Que tá no campo Vai pro cemitério Vai pro cemitério E Que tá no cemitério Vai pro cemitério Ih, olha quem voltou Ih Peraí Qual que é a sequência? O que tá no campo morre? Não O que tá no campo não morre Você exila as criaturas do cemitério Caralho, que carta merda Vai voltar o bicho 0-0 do cemitério Pro campo de batalha Você controla E depois volta Que foi exilado Então eu só fico sacrificando O meu Não, peraí que eu não ouvi O que você falou, cara Cortou Eu sou burro Faz a sequência pra mim Primeiro exila todas as cartas De criaturas do seu cemitério Do meu cemitério Isso Se tu tivesse aquele bicho lá E quando sai Bicho do cemitério e volta, né? Tem dois bichos no meu cemitério Exilados E agora Sacrifica todas as suas criaturas Sacrifiquei E agora você volta Essas cartas que foram exiladas Pro campo Tá E o que eu sacrifiquei Vai pro cemitério Normal, né? Tá Valei que tinha que ter exilado O cemitério deles O pressão da vanguarda Quando entra um comandante Eu tenho três oponentes Então entram três soldados Ah, tem mais um efeito Pra fazer aqui Peraí Porque uma das cartas Que saiu Foi o Defaler do caos E o Defaler do caos Faz o efeito dele Quando ele entra Na batalha Ou quando ele morre Ele morreu, certo? Quando ele morre Não vai ter nenhuma outra Permanente que não terreno Que todas as outras Ah, aqui sem graça Mas é permanente não terreno? Permanente não terreno Tem artefato Não tem não? Falta aqui, ó Permanente não terreno? É Permanente não terreno Então pera Tem uns artefatos aí As pedras de mão Não, gente Living Death Volta permanente não terreno? Não Não, não Esse cara aqui Ah, tá Pô Então pera Só pra me ajudar aqui Tem artefatos na mesa, certo? Não terreno? Isso Na hora do rolê? Quais são? Me ajudem a apontar aqui No meu campo tem um cinete arcano E um anel solar Tá No meu tem um arquivo de edro É No meu não tinha nada Tem nenhum Ou tem aqueles artefatos Equipamento? Eu tenho um resurrection orb E uma máscara da memória Me ajuda a escolher um alvo dele ali Eu pessoalmente acho que é o resurrection orb Porque ele faz a gente Concorda Então vou mirar um resurrection orb dali E é só ele que tem, né? Eu tenho um cinete e um anel solar É, eu acho que sou obrigado a escolher Então eu vou escolher O que você não quer perder, Bruno? Eu não gostaria de perder o anel solar Só pela quantidade de manos Porque já estou a alguns turnos Assim dessa semana Então pelo menos as duas Anel solar eu gostaria de manter Então vou escolher o teu cinete Ok Então só tem esses dois, né? Na equação, é isso? Então escolhe para o ímpar Eu vou rolar, então Para o cavalcante Cinco Caralho Enibigo da alegria Eu lembro o trigger Eu perco E o carne? O carne, ele não morre? Eu não lembro Ele morre, ele é sacrificado Ele é sacrificado Sacrificado Acabou a putaria Morreram duas criaturas minhas Calma Três E aí mais três criaturas suas Mas o carne estava no controle de quem, bonitão? Irrelevante É claro que não, pô Quando ele morreu Ele tem que passar para o controle de alguém Não é isso? É quando causou dano É Tu vai prevenir ou ele vai Tipo que tu atacou com ele, não foi? Tu atacou no Thiago Isso Aí eu bloqueei Meu bicho morreu O Thiago bloqueou Só para seguir a ordem Então Mas aí quando eu perco o controle dele agora Já que ele foi para o cemitério do Fosimos Eu compro duas também, não é? É verdade Eu acho que sim Isso Então é bom Você compra duas sim Pô, Deus é bom, moleque Aí o tempo todo Ah, caralho Aí, porra Quantas criaturas suas morreram, Thiago? Com o Living Death ou antes do Living Death? Com o Living Death O Living Death foi Ah não, tipo É, o Living Death foram quatro Porque o Cardi estava comigo E No meu caso foram duas Bruno uma E Pósimos foram Três Tá Então dois Um, quatro, seis Meu Jesus Três Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou acionar Oito manas Oito manas Será três manas aqui Vou fazer um Tal Tec imortal Ele entra com Ele tem flash E elite troops Ele entra no campo de batalha Com um marcador Mais um Mais um Para cada criatura Que morreu esse turno Então ele entra com dez marcadores Mais um Ele voa Ele voa Não, né? Por favor Não, ele não voa Você tá com quantos bichos voadores aí? Eu Calma que tem Living Death é um inferno nesse sentido Porque tem muito trigger aqui na Ah, é verdade Eu tenho um triggerzinho também De destruir artefato Destrói aí Não, mas você tem que botar os seus triggers primeiro, não é isso? Como é que resolve? Ó, é porque assim Entraram um, dois, três É, quatro Cinco Seis Ah, é No caso Ele não faz nada Porque nenhum artefato deixou meu cemitério Ele tem a habilidade de base de artefato Ele não faz nada Ele não faz nada Esse aqui também não faz nada Esse aqui também não É No momento Nada acontece Eu não tenho Tem que trigger Eu tô conjugando esse aqui E é isso Tá É resolver os seus, né? Tu tá com É Minhas criaturas de artefato tem Rexproof, né? Qual o artefato que eu posso dar, Alvin, então? O Ressurrection Orb Ah, então vai nele Ou o bicho que dá Rexproof Mas tu tem bagulho que dá Pontual? Mas o Ressurrection Orb Não reanima os bichos? É É Volta no Coisa, né? É Então acho que melhor quebrar o Ressurrection Não, né? Uhum Beleza Morreu o Ressurrection Orb Esse mané aqui ganha dois marcadores Caralho, eu não sei escrever mais em inglês É isso, foda-se Fala, formiga amiga Como é que você tá, meu querido? Entra o bicho aqui com dez marcadores E Deus Tem a piedade da gente, né? É isso Deus Arroba Deus Qual é a fase, meu? Não tem como você meter outro bagulho daquele, não? Calma, cara Não, aquele não A gente tem outras coisas aqui Tá Eu vou Passar pra minha estepe Alguém me faz algum efeito? Eu não posso No poedo No poedo Não Não Então vai voltar o Zarket pro campo E aí saiu um artefato do meu cemitério Eu crio um guerreiro Eu crio dois guerreiros necron De volta do campo Jesus Cristo O que que tu tem de voar aí, Thiago? Eu tenho um comandante Eu tenho um dragão 9 barra 9 Um kitano, na verdade 9 barra 9 Ah, tu equipou o comandante de novo? Eu não posso equipar Ah, ele já tem voar, né? Viajei Isso, ele já tem voar, na verdade Eu tenho dois necron Tem o comandante Que é 3, 4 Mas o que? É só ele Só ele? Não, não Tem um bicho 1 barra 1 também Que equipou Tá O comandante é 3, 4 Um bicho 1 barra 1 Kitano 9 barra 9 O que que tá 9 barra 9? O Shard of the Void Dragon O bicho que eu tentei reanimar Você matou E aí agora eu tô trazendo de volta Canalha Canalhas? Mil vezes canalhas? Canalha Podia ter o Blood for the Body Blood aqui no stack também, né? É isso, amigo? Posso jogar? É isso Meia hora depois Porra, meia hora Cara Se você der um de dano ali no Thiago Eu dou um jeito Ah, porra Que beleza Só eu consegui fazer 3 bicho com voar Draw Puta merda Que draw maravilhoso, ó Forest 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 e fucking Gump Mamamos, rapaziada Caralho, rapaziada É o famoso mamas, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer o comandante Só pra ficar na moralzinha aqui mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então eu vou ficar com 2 É isso mesmo? Porra Aí me fode, né, Thiago? Oito manas comandas Comandas Com 4 marcadores 5, 6, 7, 8, 9 Ah, se eu te bater Tu vai bloquear, pô Qual que é a graça? Se eu bater no Bruno Ele bloqueia Se eu bater no Fózimos Nada acontece Feijoada Eu só vou passar isso Fiz o que eu pude Fiz o que eu pude, família Tentei Tentei Agora Vou fazer uma land É... Eu vou ter que Pagar Três aqui Não, três aqui Pra fazer uma Severina Severina Olha ela O nome da carta é esse mesmo? É Severina? Comissária Severina Rain Uma 3 mana 2, 2 Toda vida que ela ataca Cada oponente Perde X pontos de vida Sendo X De outras criaturas atacantes Caralho Foi ela que eu falei Que tem a estética 100% nazista Um monte Mas o Ela tá entrando Ela tá entrando aqui Muito mais Pela segunda habilidade Onde eu pago 2 Sacrifico outra criatura E ganho 2 pontos de vida E compro uma carta Entendi No desespero De conseguir vida Pra conseguir ficar vivo Entendi Eu Vou Só passar Porque eu preciso Desses blocos aqui Todo mundo Pode ir Todo mundo com o cu na boca Tiago Você sabe Quando eu jogo Commander com vocês Eu faço uns bagulho Louco Surreal, né? É É o famoso Em 50 metros Tire o cu da régua É Eu não ganho Mas eu geralmente Faço uns bagulho louco, né? Vai, cara Faz aí Todo mundo quer ver Todo mundo quer ver o caos, mano Vamos lá Então, ó Caos? A quem interessa o caos? A quem? Preto Vermelho E verde E três Ah Ele já tá sabe o que que é Matar Mutilar E queimar Que isso, cara? Eu escolho um ou mais Destruir o artefato alvo Destruir a criatura alvo Ou causar três pontos de dano a um jogador alvo Vamos lá Eu vou escolher os três Tá bom Eu vou destruir Lembrando que Lembrando que Ele tem o bicho que dá Requis pro Fê Não esquece, não Ah, mas o Esse seu bichão aí, cara Mas puta que pariu Não, eu vou destruir a A comandante do Bruno É isso, cara Que isso Eu só queria Tá, eu vou ter que Pagar dois Sacrificar um soldado Ué? Pra ganhar dois pontos de vida E comprar uma carta Tá dando alvo na Na severina Não, é na comandante Não, não é na severina É na A menina chama a comandante ali Ah, na comandante da companhia? É É, porra Ah Ih, confundiu a porra Caraca Essa aí foi Eu vou destruir Já que tinha pagado a mão Já tinha visto a carta Só que ele queria ela Foi o que todo mundo Achou que você ia fazer Aí destrói esse artefato Que você virou também Como assim, cara? Calma, cara Calma, eu tenho um plano Meu Deus, cara Não sou ringue? Isso Eu vou morrer, na verdade 3 de dano no Bruno Cavalcante ali Calma, eu vou seguir Meu turno agora Calma, calma Caralho, tá muito bom isso, cara Calma Eu tô nervoso Eu vou pagar Quadro aqui Vou colocar um Aspirante é campeão na mesa Ele é um 3-3 Ameaçar Quando ele causa dano de combate A um jogador Eu sacrifico ele E aí se eu fizer isso Eu revelo cards do topo Até vir uma criatura E aí eu ponho essa criatura Aqui Ah E reembaralho o resto Ok Vou pro fim do meu turno Ok O grande imundo Diz o seguinte Ah No início da minha etapa final Cada oponente perde 2 de vida Em seguida Em seguida pra cada oponente Que tenha menos pontos de vida Que eu Eu crio uma ficha de demônio 1 barra 3 Preta Caralho Tá Eu vou a 6 O Thiago Cavalcante morre Agora fez sentido Agora fez sentido Amigo E aí eu ponho 2 Porque ele morreu Calma Pode Thiago Calma Você tá com 1 Não Tá com 1 É 1 Certo Calma Eu tô pagando 2 Sacrificando o meu arquivo dos Edros E comprando uma carta Ai Vai brigar aqui Eu Toda vez que um Outro artefato Não ficha For colocado no cemitério Vindo do campo Ou por esse lado Do campo Eu Ganho 1 de vida E um oponente Perde 1 de vida Tá Porra Então tu vai a 2 de vida E tu vai causar 1 de dano em quem? Eu vou dar 1 de dano No 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 Pode Tá 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 com 2 então ainda Eu vou colocar 2 cartas 2? Ah é Arquivo do Edro Eu compro 2 E aí Eu vou fazer o seguinte Na verdade Thiago É Você não vai perder a vida Quer dizer Você vai perder a vida Mas enfim Eu tenho um ano aqui 1 2 3 4 Não tem Então eu vou Pagar Botou comida pra ele Não Eu vou precisar que você ponha comida pra ele Antes de eu chegar em casa Tá ouvindo? É Botar comida pra ele E ele comer São 2 São 2 Coisas Tá bom Maneiro Eu não tenho Como moderar Olha que bacana Eu não tenho como moderar o meu chat Nossa É Eu não tô conseguindo apagar 2 mensagens que entraram no chat agora Simplesmente Maneiro né É Vixe Eu vou pagar 4 E vou sacrificar o trazinho infinito Vou ganhar mais um ponto de vida E você perde mais um? Então eu vou a 3 Vai a 3 Porque ele tem a habilidade do manezinho que paga 4 Sacrifica e volta todas as criaturas lendárias do cemitério pra minha mão E aí eu vou só checar o link Eu acho que ele vai voltar pra minha mão Só pra eu Me certificar Porque ele paga o custo e vai pro cemitério E a habilidade resolve E eu tenho que ver só nas regras quando é que ele contabiliza isso Quase Foi emocionante, Thiago Isso é conteúdo, cara A minha interpretação Pode ser que eu esteja É Ele 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 é sacrificado A habilidade vai pra pilha Porque o custo foi pago E ele é a única criatura lendária no campo Do cemitério Do cemitério Então a habilidade checa Ao resolver Ao meu entender a habilidade checa ao resolver Ele volta E aí nesse processo Um artefato foi pro cemitério Ele ganha mais dois marcadores Outro artefato foi pro cemitério Ele ganha mais dois marcadores E aí esse mané volta pra minha mão E eu pico com um de vida de novo E aí vai acabar o turno E você fica com um de vida Certo? Isso Isso E eu ponho três bichinhas Eu já perdi dois O Brunão já perdeu também? Uhum Tá, então é isso Thiago Bruno Eu vou largar pra vocês Amigo Nem sei o que tem nesse deck Que pode me ajudar a ganhar esse jogo Vai lá Pode É agora, Thiago Vamos querer, Thiago Vamos, vamos Voltar Eu vou tentar que eu não vou ganhar Eu tenho treze barra treze Que boa Eu tenho Treze Alguma criatura sua boa após Não E aí Caralho Malco Tá fazendo muita conta Mano Um borde dele Depois do Living Death Ó, Thiago Aí era aquele um de dano Que eu falei pra você Que você tinha que ter dado nele ali, ó Quando? Eu não lembro Droga Na hora que passou o seu turno Eu falei Você tem que dar um de dano ali, cara Ah, tá Verdade Se o meu bicho tivesse atropelado Talvez até desse Pra tentar Mas sem atropelar Ficar difícil O pior é que eu acho Que eu perdi um trigger, sabe? Vixi No Living Death Antes do Living Death, na verdade Quando o bicho morreu Tinha o sacerdote na mesa Tinha um de dano Que eu perdi Nossa Ai, fodeu Foi triste Chegou? Ai, o negócio que chegou, né? Muito foda Muito triste Aham Eu acho que eu não consigo Eu não consigo ganhar Mas eu preciso Perder Eu preciso Não perder Eu acho que tem que jogar pra ganhar, cara Quando você joga pra não perder Você já perde É Tua obrigação é zaralhar É Eu não consigo ativar o O Anra aqui Enquanto for É que ela tá comemorando Pra fazer uma vez só Dos anos de dois mil Ai, ela que ela mandou O Gleidinho de Moranguinho E o Gleidinho de Moranguinho Vamos lá Vamos lá Cara, isso aqui era uma febre É, já perdi Tá bem baixa a tua voz, cara Eu? Não O outro Ah O microfone tava longe Agora ela provavelmente vai ficar mais alta Isso Eu vou Nas outras eu tava falando Graças pra ele Vou pagar dois Vou Virar Este Mané Aqui E vou Dar algo Esse Mané faz o que? É o que faz o artefato voltar do campo Quando ele morre Ele volta Ah, tá Virar esse Mané Volta pro campo ou volta pra mão? Volta pro campo Virar esse Mané E vou Forte Dar algo Vou dar algo Vou dar algo em Tempo E aí Vou dar algo no meu Vou dar algo no Imotec Beleza Imotec E aí Agora Eu vou mover Pro combate E aí vai ser o seguinte Eu provavelmente vou ter que matar Alguém Eu acho Que eu vou tentar matar o Fozum Eu acho justíssimo Ele tentou te matar duas vezes Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou atacar Essa 13 barra 13 Aqui Quando ela ataca Cada oponente Sacrificação A permanente Não De pé Aí me fode Cada oponente Cada oponente Eu vou atacar Com o meu Comandante Que voa também E vou atacar Com esse outro Bichinho 1 barra 1 Que também Voa E Esses três Aí São Você Termina de declarar Tudo que der Eu falo Qual bicho Vou sacrificar Aí eu vou Atacar Com Esse mané Aqui Vai ter um efeito Dele Esses Esses Três Não Esse mané Aqui Tá indo No Que tá Por enquanto Doze Na verdade Eu perdi Eu esqueci De falar No efeito No início Do combate No meu turno Outro artefato Criatura alvo Ganha mais dois Mais dois E ameaça Até o fim Do turno Então eu tô dando Por esse mané Aqui Então ele tá 14 Mais um Inscrito No canal É Rumo aos 16 mil inscritos Eu tô batendo Com Esses dois aqui 4-4 E 3-3 No E o 14 No Bruno É isso Aí vão ter os triggers Eu vou resolver Vou deixar resolver primeiro O do Chard E depois eu resolvo O do Zafel O que que tá vindo em mim Chaco O que tá vindo em você São três criaturas voar Três que voam Um barra um E umas treze Barra treze Beleza Do resto que tá Indo na galera É O que que é o mais fraco O mais fraco É um Bicho Três barra três Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Eu vou Executar o trigger Lá de ter que sacrificar Todo mundo né Todo mundo É Vou sacrificar o Lúcio e o eterno Quando ele morre Eu exilo ele Escolho uma criatura alvo Que um componente Um oponente controla E quando aquela criatura Deixa o campo de batalha Eu volto esse cara Então eu vou escolher O teu bicho mais fraco aí Que tá atacando Como o alvo Dessa habilidade aqui E vou exilar esse cara Que é o que tá atacando Isso Beleza Tá sacrificado aqui Tá Aí Todo mundo sacrificou já Resolve os ataques Agora eu vou tomar Tudo que tá vindo voando Você tá batendo em mim também? Em você Não Em você não Na verdade Em mim tá vindo o que? Um bicho Quatorze barra quatorze Ameaçar Um bicho quatro Barra quatro E um bicho três três Tá O Quatorze quatorze Ameaçar não voa Não voa Tem que dar Double block nele E os outros Se eu tomasse os outros dois Eu tô tomando Quatro sete né? Não Isso Quatro e três né? Quatro e três Sete no total Sete É isso aí Eu tô tomando quanto? Tudo voando aí? Eu vou Com dois soldados Da double block No quatorze Quero saber? Oi? Alguém sacrificou o arta-fato? Não Tá Então Tá tomando Dezesseis, dezessete Uma dezessete Tá Eu vou dar Double block No quatorze, quatorze Beleza Só que eu vou Pagar dois Sacrificar um deles Depois declarar o bloqueio Pra ganhar dois de vida Aham E comprar uma carta Aham É Nisso Passou sete Né? Isso O 3-3 dele Ficou vivo? Ficou Ah, merda Acontece, amigo Faz parte E aí Eu vou resolver O efeito aqui Do comandante Tomar três Voltar Até fato Criatura desses Ô Thiago Planinauta Se chegar na tua vez aí Isso é tua hora de brilhar, hein, cara Amigo Não sei como que eu vou brilhar Eu não sou o Edward Cullen Mas é a pele de um predador, cara A pele de um assassino Só se eu comprar um bagulho muito foda aqui no topo Porque eu tenho certeza que vai ser um terreno A floresta Porra, a floresta é foda Podia ser pelo menos uma ilha Que é um terreno bonito Tiago Cavalcante Aí agora a gente vai fazer o seguinte Passar o turno Eu vou ter que fazer uma escritura aqui Tem que fazer uma escritura aí É Tem que fazer não, jogador Precisa não Já tem criatura pra caralho Caralho pra caralho na mesa Pra que bicho voar? Beis Vamos ver se eu consigo matar alguém E deixar quem não me mate na mesa agora, né? Ih, aí Aquela bicha ali me mata Aquele bicho ali me mata É... Não tá fácil Depois que inventaram o difícil Nunca mais foi fácil Nunca mais foi fácil, amigo É Danado Tudo ali me mata Então É a vida adulta, cara É a vida adulta É olhar pros boletos e falar Puta, não sei nem qual Começa Ai, queres Não tem como Remover aquele bicho Aquele outro bicho me mata Ah, velho Quer saber? Eu vou fazer criaturinha E deixar a natureza decidida É isso, cara É isso Na verdade Mais ou menos Eu vou fazer seis E aí Outrazinho infinito A habilidade da tua Comandante Da Severina Ela é Quando ataca? Quando ataca Todo mundo ou um jogador? É... Cada jogador Cada oponente Cada oponente, quer dizer Cada oponente perde vida Igual o número de bicho Que tá atacando? Uhum Caralho Como eu não tenho ímpeto Eu vou conseguir tirar Três de vida aí, né? Caralho, borracha Meu Deus Como é que é o nome desse bicho Que você acabou de fazer aí, Thiago? Casinho infinito Como é que escreve? Olha lá, jogador T-R-A-Z-I-N Joga lá, jogador T-R-A-Z-I-N Ou M? T-R-A-Z-I-N De navio Trazin? Trazin Caralho O Spelltable do demônio Vai lá, vai lá É Joga Foda-se, cara Esse bicho O que que esse bicho faz? Ele tem Ele é o que tem as habilidades Ativadas de todos os artefatos Do meu cemitério Você tem bicho com voar aí? É a habilidade ativada Não Com voar Bicho com voar É Também não Mas Eu posso Essencialmente Te matar Na verdade Ô louco, cara Que ameaça Ou Necron Overlord Eu posso pagar Eu posso pagar Um, dois, três Quatro, cinco É isso Cinco de dano Virando Cinco artefatos E aí Você morre Ah Hã? Virando Artefatos É o Necron Overlord Tá a cartinha aqui Que tem Relentless March Só que eu não ganho essa vida Então Necron Overlord Então eu Teoricamente Posso matar Qualquer um Da mesa Caralho Tá Legal Tá Se eu bato em você Você me mata Mas aí Você me matando Você não tem como matar o Bruno Aí o Bruno vai lá e te mata E aí Você morreu do Fosmos Vai lá e mata o Bruno Será que funciona dessa forma? É tipo isso Na verdade Será? O Fosmos Ele não precisa Jogar Pra me matar Ah Porque é só passar Ele pode só passar o turno E aí Eu jamais faria isso Jamais Eu teria que responder Matando ele Entendeu? Mas o Bruno Se ele atacar Ele me mata E a gente tá nesse Stand point Assim Tá um apontando a arma Pra cara do outro E é isso Vamos lá Vamos ver a decisão Pô Mas se o Bruno Ataca com 3 Em você Eu só viro os artefatos Ele morre Eu fico vivo E ele morre Basicamente Mas você declara ataque Né? Se você declarar os atacantes É verdade Eu viro o bicho Você morre E aí As suas habilidades Saem da pílula É verdade É verdade Você é excluído Do jogo Eu continuo vivo Eu quero ver o circo Pegar fogo Rapaziada Calma aí Eu tava precisando De atacar você Tiago Só pra você me matar E depois do Bruno te matar E depois do Fórcio De matar o Bruno Mas eu vou fazer isso Eu vou pagar 4 Aqui Eu vou fazer uma abundância Meu irmão É O encantamento Toda vez que eu for comprar uma carta Eu posso escolher entre terreno ou não terreno E eu aí revelo cartas do topo Até revelar uma carta que seja do tipo que eu escolhi E aí coloco da minha mão E o resto do fundo do Grimora em qualquer ordem E aí Vou fazer uma outra carta Incrível Moleque Essa aqui é incrível Rapaziada Essa aqui eu vou ficar de bobeira Vou pagar 2 aqui E vou fazer o Nexus Eu odeio essa palavra Mas tudo bem É um bicho 2-2 Que ele tem a seguinte habilidade Os terrenos básicos que eu controlo tem Vira E adiciona 2 manas em colores E eu posso gastar essa banda Pra conjurar mais que o que? Que contei a X no custo É tudo que você queria agora E aí eu vou falar vai Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí Não vai atacar Corra Thiago Thiago Não Thiago Isso aqui é nada Thiago Thiago Vai Brunão Thiago Ei Brunão Ei Brunão Ei Brunão Eu preciso ficar vivo até o final Porque eu tô transmitindo esse jogo ao vivo Entendeu? Eu preciso gravar Ah porque quando você é removido Você fecha a live É acabou Acabou Corta Corta o vídeo É o Cortas É o Cortas Eu vou fazer uma ilha Eu confio em você Brunão Eu vou Brunão Confio em você Brunão Deixa eu ver Um, dois, três Quatro Quatro manas Um trono dourado Que que é isso? Yes Se eu fosse perder Se eu fosse perder Eu vou a um de vida Yes Tira Yes O imperador provê Cara Peraí 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 Aí Foi o top deck Foi o top deck Caralho Sério Foi o top deck Isso foi o top deck Foi o top deck Aí cara Eu vou ser obrigado A matar ele Senão você não morre Eu só quero ficar vivo Eu só quero ficar vivo Eu não vou nem atacar agora Ih Meteu louco Se mover pra combate E declarar atacante com esse negócio Você tá me trolando Então Não Eu só tô passando Eu vou castar isso aqui E vou passar Caralho Passou a língua no Necron, velho Falou assim Amigo Deu tudo Tá bom Deu tudo errado Puta merda Eu tô pensando aqui Não, mas eu ainda Calma Calma Joga Caralho, velho Eu não vou ter jeito Porque a hora que eu passar a turn Ele vai me matar É Na verdade Quando você tomar qualquer ação de jogo Eu vou Eu vou responder Então Untap Upkeep Vou comprar Comprou Comprei Comprou Tô passando Vou Passar um terreno Aham Tô passando Você não pode responder Vou Passar Pra fase de combate Tá Tem algum Efeito de atacante Aí Desse mané Esse é o mané Que desvira Da combate extra Dá Tá Vai lá Vai lá Pra fase de combate Vai lá Vai lá Vou pra segunda fase Tá bom Momentos de tensão Caralho Pior que agora Não tem o que fazer Porque No início da minha etapa final Eu posso fazer coisa Ele vai responder A hora que eu entrar Pra etapa final Vai ser o seu trigger A prioridade ainda é sua Vou entrar na minha etapa final Ok Desencadeou a habilidade Você vai passar a prioridade? Vou passar Tá bom Aí agora Eu sou obrigado Tiago Você não quer virar Essa sua floresta bonita aí? Pra quê? Quando você Gera mana Você inicia um novo ciclo De prioridade Então A prioridade passa Até A gente Pode ficar Bulinando a gente Até fazer isso Você tá anunciando Que vai tomar uma ação de jogo Então a prioridade Ah não Quero não Quero ver o jogo Tá bom Eu tentei Agora eu vou ter que ativar O trem aí Faz Deixa eu ver Tem que virar O menor número De artefatos possível Um, dois, três, quatro, cinco E aí eu vou virar Se virar quatro Tu vai tomar bilhete Um Dois, três Quatro Cinco Artefatos desvirados Tô dando alvo em você Cosmos Eu vou responder Pode responder É pra zaralhar, Tiago? Não tem hora pra acabar isso aqui? É Meu Deus, cara O que você tá fazendo? Um, dois Um Dois Três Cinco manos Vai fazer o exila permanente Mutação do caos Tá bom O que que é isso? Exile Não tem problema Exile qualquer número de criaturas alvo Controlada por jogadores diferentes Pra cada criatura exilada dessa forma Seu controlador revela cards do topo do próprio grimório Até revelar um card de criatura Coloca aquela carta no campo de batalha E depois coloca o restante no fundo do próprio grimório Eu vou fazer Qualquer número é todas as suas, Tiago A minhas? Não A duas Ah, tá Exila Qualquer número Tá Não, todas não Faz as suas boas, cara Por quê? Na verdade Porque Eu tenho um artefato Que as minhas criaturas de artefato Tem Rexproof Falei pra matar aquele bicho lá, pô Falei Ah, então aí ferrou Então aí ferrou Se tem Rexproof ali Aí fudeu Mas eu não quero estragar o jogo de vocês Eu vou fazer o seguinte Então já que eu não posso dar alvo ali Eu vou dar alvo em mim É isso E vou exilar todas as minhas Boa Peraí, deixa o pessoal do chat estar falando a coisa Se eu posso checar o ruling Ah, é uma de cada jogador Eu não sei Como é o nome dessa mágica em inglês? Não sei, cara Como é que é o nome dela? É que ele é mutação do caos Deus mutation Ela significa que nenhum dos dois Nenhum par de alvos Pode ser controlado pelo mesmo jogador Ah, tá Porque tem que ser controlado pelo jogador diferente Não tá muito claro isso no texto, né? É meio tosco Mas é porque ele diz que exile qualquer número Controlada por jogadores diferentes Então se você escolher duas criaturas do mesmo jogador Teria que ser tipo dois jogadores Tá, entendi Então vamos lá Então vou Algum de vocês dois quer que isso aconteça? O Tiário ou o Bruno? Ah, se eu trocar essa ficha por alguma coisa Pode ser legal É, você troca uma ficha sua Troca aquele bicho que dá a hexproof dele E troca... Não troca nem o meu não, tá bom Isso Troca esse 4x4 de repente Então esse 4x4 que de repente pode virar um troço melhor Então escolhe você aí Escolhe você, Bruno Eu que dá a hexproof do Tiago Obrigado, chat Revela até revelar um bicho? Até revelar um bicho Oh, bela cor Quando ele entra dar dois de dano a alguém Por favor Não, quando ele entra Ele vai comprar X cartas e perder X de vida É, infelizmente Ele controla Ele vai morrer Ele vai morrer pro próprio descomodante Eu prefiro morrer pro Belacor, velho Caralho, não tem nada aqui Ele vai perder 4 de vida e comprar 4 cartas Porque o Belacor enxerga ele mesmo E isso aí Caralho Vou morrer Vou morrer pelo Belacor Veio um bagulho maneiro aqui, ó Toda vez que uma criatura me ataca Ela ganha menos 1, menos 0 Tá falando tudo Toda vez que uma criatura ataca um de meus oponentes Ela ganha mais 0, mais 1 Tá falando tudo No meu caso Entrou um inquisitor Isinghorn É, eu posso revelar o primeiro cart Que eu comprar A cada turno É, conforme o compra Toda vez que revelar um cart De instantânea Ou feitiço Dessa forma Cria uma ficha de demônio 4x4 Lendária com voar Chamada Xerubael E cheiro de que? Xerubael O nome do demônio Tá bom E toda vida inquisitor Eu acho que a jogada do Fozibus Foi muito boa Ele se matar Ao invés de morrer Foi E pelas forças do caos Foi o caos que me matou Eu não escolhi É isso Inclusive A gente tem dois triggers meus Ai meu Deus O 7x7 Ganha dois marcadores Porque Foi exilado um artefato Saiu do campo pro exílio E um jogador Perde Um divide Eu ganho de vida Vou tirar do Do Bruno Que isso Que eu vou a dois de vida Que isso Que isso Tá foda Caraca Trapizão Vai namorar Moleque Eu te odeio Eu vou desvirar Jesus Vamos lá Ai caramba De outra prisão Vou olhar Que namorou De verdade Jesus Da pistola Com as Tá Eu com duas cartas na mão Triste Triste Mas Thiago Você que guiou isso pra acontecer Porque você podia ter atacado alguém E esse jogo ter Terminado Terminado Você que guiou Eu vou pagar Um Dois Três Quatro Vou virar o Necron Overlord E Uma Duas Três Quatro Criaturas E eu tô Fazendo o Bruno perder Quatro pontos de vida E é isso Sacanagem Vou a um de vida Vai a um de vida Beleza Agora eu vou adicionar Três Quatro Cinco Seis Sete Vou sacrificar meu Trazin O infinito Usando a habilidade Ativada Do Unstable Obelisk Que tava no meu cemitério Eu pago o Tad Viro Destrua Permanente Alvo Tô destruindo O Tiranidio Que dá voar Pro Swarm Lord Aí Canalha Trazin O infinito Não pode Ele tem Rex Proof Não tem não Não tem não Não tem não E aí Como foi sacrificado Um artefato Bruno Você vai perder um de vida E eu vou ganhar Eu Vou responder Eu vou pagar dois Matar ele Sacrificar o Supressor Pra comissária Ganhar dois de vida Dois de vida E comprar uma carta Ok Aí eu perdi um de vida Isso Você tem alguma outra criatura com voar? Então Não Ih Só que eu fiquei errada É Emocionou Emocionou E aí Eu vou fazer Mas Enfim Eu vou Atacar O Thiago Com O bicho Gigantesco Tá E vou atacar O Bruno Com O Bicho 3 barra 4 Com voar Ok Ok E aí Vai ter o trigger Dos dois E aí Cada um Sacrificou uma criatura Eu vou sacrificar Esse bicho aqui Que gera Mana pra caralho E aí Eu vou pagar Quatro E vou fazer Com flash O Lictor É um bicho 3-3 Que quando ele Entra em campo de batalha Se uma criatura Entra em campo de batalha Sobre o controle Do pão de esturno Eu crio Um tiranídeo Guerreiro Com Atropelar Ai Tá bom Entrou criatura aí No seu campo de batalha Não Então Então no caso Eu não vou estar criando O O A ficha Então É isso O bicho voa Ah Podia né Mas ele só tem Inlocar ele E aí Eu vou resolver Aqui ó Vou tombar 3 E vou voltar Um Veículo Você não vai fazer nada Porque esse jogo acabou Canalha Canalha Eu tô resolvendo Olha isso aqui ó Olha isso aqui que tava no topo Quando ele entra em campo Ele causa X de dano a qualquer alvo Meca Eu não cumpri Nenhum pisco X X de coisas Ô Tiago Oi O canalha aqui na verdade Foi você No momento que você resolveu Não atacar É verdade Porque tava aqui ó Eu tava com isso aqui na mão Esperando o momento O que que é isso? Querer se lançar a frota É Até o final do turno A qualquer número de criaturas No caso eu tenho que pagar mais um Pelo reforço Pelo esforço no caso Basicamente é uma mana A criatura alvo Ganha Toda vida que ela ataca Cria uma ficha Soldado atacando Virado atacando Ah E então eu tinha Três bichos Se eu pagasse mais Três manas Eu ia atacar com seis bichos Eu ia dar seis de dano Em todo mundo Sim E aí ia acabar o jogo Só que eu não podia fazer isso Porque na hora que eu volvesse pra combate Eu morria Isso Não então Mas Só que se tu batesse lá Ele tinha que te matar Então ele ia ser fato pra ter me matar Então aí eu ia matar os dois Ué Mas aí amigo Escolhas da vida O resultado pra mim ia ser igual Eu ia perder das duas formas Eu ia perder dos dois jeitos Só que ele escolheu perder do jeito mais caótico possível Eu escolhi exatamente Inclusive Aí eu vou parar de aceitar convite pra vir jogar aqui A única pessoa que não perdeu foi Fózimos Porque ele se matou É verdade Então tipo Foi a única que não perdeu Cara Mas pô Esse deck Esse monoblack aí Ele parece que tipo Porra Ele tem o potencial de ser um deck bem chato Porque porra Ele é muito chato Se pré-montado Ele já é esse inferno Imagina Né Então O grande problema dele E eu acho que isso é bem interessante Porque ele incorpora Parte Essa parte da lore de Warhammer no Necron É que ele é difícil de matar 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 As coisas ficam ou elas voltam E aí é É bem legal Eu queria saber qual parte do Tiranidus que representou a lore Porque eu não aprendi nada com esse jogo Você não comeu Você não comeu, cara Você não comeu Essa tinha que Tinha que Boca foi feita pra comer Entendi Mas é isso, guys Pô Queria agradecer muito pelo jogo Pela participação Lembrando que, cara Esse aqui é só o primeiro jogo Com o tema de Warhammer Eu quero jogar com os outros decks também Então já fica aqui o convite desde já Pra galera que tem outros decks Pra quererem voltar Eu sei que o Thiago Cavalcante e o Fosmos Tem os outros também, né? Sim Brunão, não sei se chegou a pegar algum outro Tu pegou? Não, peguei só esse mesmo É, então Talvez vocês não vejam o Brunão no próximo Ou talvez vocês vejam ele com o mesmo deck Talvez, não sei Mas Só lembrando, né? Pra galera que tá assistindo no YouTube Se você assistiu até aqui, obviamente Deixa aquele likezão Comenta aí Deixa nos comentários Hashtag Necron Dynasty Se você não souber escrever isso Escreve qualquer coisa É E Se inscreve aí no canal Pra gente poder bater logo Os 16 mil inscritos, galera E lembrando que também É Esse Essa gameplay aqui Ela só foi possível Com o apoio da Epic Gaming Então se você curtiu Alguma das cartas Que você viu aqui É Alguma das cartas Se você quer pegar Essas cartas avulsa Pra sua coleção Você pode ir lá no site Da Epic Gaming E usar o O cupom PLANINALTA Pra comprar essas cartas Com 5% de desconto E E E é isso Agradecer ao pessoal Que participou Em breve Teremos mais vídeos De gameplay Com os Commanders De Warhammer Comenta bastante Nesse vídeo aí Pra eu trazer mais vídeos Porque se não tiver comentário Também vou trazer nada não Eu vou deixar os vídeos Tudo Tudo Como é que fala o nome? É privado Passando fome Tudo passando fome Tudo privado Só vou passar o link Pro pessoal Do grupo de apoiadores É isso Então comenta bastante aí Beleza? É isso rapaziada Beijo do coração de vocês Vou ficando nessa Falou, valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau